Tivemos no Globo, e depois eu me aprofundei estudando a obra dele, eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu sou aluno do seminário de filosofia, um aluno meio aprazado, um trabalho que fez perder muitas aulas, mas estou recuperando. E eu percebi que o Olavo tinha uma obra que era muito maior, muito mais vasta, muito mais profunda, e eu tinha uns outros colunistas de jornais, que eu via, e eu fui estudando aquilo, e quanto mais eu estudava a obra do Olavo, mais eu ficava com vontade de mostrá-la para os amigos. Acho que isso acontece muito com vocês, tenho vontade de compartilhar aqueles textos, e muitos textos existenciais, como já disse aqui em algumas entrevistas, os textos sobre juventude, os textos sobre vocação, sobre inteligência, verdade, eu via até o fundamento das questões, os conceitos, e eu achava aquilo muito importante. E eu comecei a ser colaborador do site Mídia Sem Máscara, que foi criado pelo Olavo, foi mais uma força aí que ele apareceu para a gente, em 2010 eu comecei a escrever artigos para o Mídia Sem Máscara, a gente foi me aproximando ainda mais desse universo, e quando eu comecei a trabalhar para a Editora Record, como revisor de livros, junto com o Reinaldo Azevedo, o País de Petragem Doido, a Revisei, e como tradutor de outros, eu vi ali o Carlos Andreasa, que é meu amigo de adolescência, que tem uma confiança tremenda em mim, assim como eu nele, eu vi que era uma oportunidade de trazer o Olavo. É, ele, né, se o Olavo tinha tempo com outras editoras, se alguém já tinha um projeto parecido com o meu, em andamento, não fazia a menor ideia, mas apresentei para o Carlos, falei, ele adorou essa ideia, falei, ó, já tem um nome, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E o Carlos adorou esse tipo, de uma hora, felizmente, o Carlos não faz parte da turma de M&M, né, ele adora uma provocação, e ele só viu se tinha algum problema lá, com a REC, não tinha problema nenhum, ele viu o projeto, adorou, falou, ó, pode procurar o Olavo, vamos ver se ele se interessa. Então eu mandei o e-mail para o Elison Camargo, que é o editor de Mídia Sem Máscara, pedindo que ele me colocasse um contato com o Olavo, porque eu já tinha o projeto, ele já tinha esse formato, né, já era, era menos da metade do resultado final, mas ele tinha já esse formato, né, e o Edson me colocou em contato com o Olavo, o Olavo me respondeu com um e-mail, eu tenho lá muito bem guardado, ele ficou ansioso, interessado no projeto, e eu mandei para ele, num sábado, que é o dia do Seminário de Filosofia, o dia que ele dá o curso, né, dele online, um curso maravilhoso que eu recomendo a todos, né, leiam o mínimo, primeiro, e depois façam o curso de Seminário de Filosofia. E ele deu uma aula de Seminário de Filosofia, no dia que ele recebeu o projeto, contente, né, com o trabalho, e falando sobre a responsabilidade dos alunos, até ele divulgar a obra dele, e convocando a gente para uma obra de caridade, como ele disse, né, como se o Brasil fosse, ali, um... se ele estivesse tendo um enfarte na rua, e você fosse um médico, né, e todos precisassem, ali, salvar essa pessoa, né, que no caso é o país inteiro. Então, o nosso problema da responsabilidade dos alunos de resgatá-la com a cultura do país, e eu fiquei muito contente. Mas é claro que eu ainda estava meio tenso com problemas burocásticos, não tinha a menor ideia, né, que havia textos que não poderiam ser publicados, que tinham contratos com os editores, que não ia dar certo. Enfim, quando vieram os contratos, fiquei muito contente, assinei, mandei para os Estados Unidos, só quando veio lá, assinei o dolar, eu falei que maravilha. E aí, putz, tive mais alguns meses para desenvolver o projeto. E... teve aí o resultado final que vocês viram. Felizmente, foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso, né, desde a primeira semana de mercado, ele já está nas listas dos mais vendidos, é... já estamos na sétima semana, desde a primeira, ele entrou na lista do Globo, na lista da Veja, com todas as outras, né, Public News, que é a referencial do mercado. Então, a gente está muito contente, a canalhada tirou, né, como eu disse, muitas vezes na página do livro, muita gente está falando mal do olá, tem que falar, né, tem nunca citá-lo, entre aspas, tem nunca disputar nada do que eles dizem, né, o máximo que eles conseguem é pegar uma partezinha de um videozinho do YouTube, entendeu, e falar que o Olavo fala um palavrão ou qualquer coisa assim. Então, estamos todos muito contentes com o resultado e agora vamos falar com o Olavo. Eu só vou fazer algumas perguntas iniciais para ele sobre os capítulos iniciais do livro, que são justamente esses que mais me chamavam a atenção, né, quando eu conheci a obra dele e que muitos jornalistas deixam passar até quando se perguntam as coisas para o Olavo, se eles vão logo para a parte mais polêmica, querem fazer o que o Olavo está por alguém, querem fazer sempre, né, sempre aquelas perguntas, quase sempre, né, sem algumas exceções, mas com aquela visão que o Olavo até respondeu em uma das entrevistas, né, sempre os críticos dele de esquerda e não perguntas em nome do público que gosta daquilo que ele escreve. Então, vou fazer algumas perguntas iniciais sobre o capítulo depois. uma honra a presença da minha tia aqui de São Paulo que veio me ver, aproveitou a oportunidade. Aliás, antes de fazer essa pergunta, Olavo, essa semana a gente já teve vários, né, que esses aí que eu falei, que eu meti, que eu falei, 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 depois que o livro ficou em primeiro na Amazon, né, de Guilherme Puck, falou com o Júlio Puck que a tecnologia convivia com o retardamento mental. Essa gente só consegue falar isso. Mas essa semana agora tem o Elie Vieira, né, que é um sujeitinho até é uma coisa engraçadista que ele falou que o Olavo não pertence à filosofia analítica, falou mal do Olavo, aí desafiado a refutar qualquer coisa do Olavo qualquer livro dele saiu correndo e falou que não pode refutar porque é ininteligível. E eu vi ontem à noite que o Olavo escreveu no Facebook que eles fazem para o Elie Vieira o Olavo realmente deve ser inteligível e é ininteligível. Ele ainda falou que o Olavo é de fama, de uma maneira incrível, mas falou que o Olavo está tolado em dívidos. Esse pessoal não entendeu ainda que o livro o mínimo que você precisa saber é um sucesso, Olavo que estamos todos milionários e mesmo que você estivesse atolado em dívidas já teria pago com o sogro. Mas então, umas perguntas básicas que eu não formulei muito, mas Olavo, no primeiro trecho do livro que é um clássico do Olavo sobre a juventude você descreve esse traço que a gente enxerga no dia a dia com os amigos todo mundo que é o espírito de reclamo dos jovens antes de ser aceito no banco dos amigos dos pais de se amoldar aos caprichos da maioria suprimindo sempre a própria personalidade e eu perguntar para o Olavo se isso já é de certa forma um desejo neurótico de afeição e tudo isso porque tem um livro que você indica a personalidade neurótica do nosso tempo antigo de 1937 da Karen Hornley e que ela dizia que a conquista de uma afeição é uma necessidade vital mas ela distinguia isso da necessidade neurótica de afeição ela distinguia pela sua natureza compulsiva quer dizer a diferença entre um mundo e outro é aquela diferença que existe entre quero ser e gosto de ser estimado e tenho de ser estimado a qualquer custo quer dizer não é isso também que tem o Joron que eles dão importância demais a ser estimado a qualquer custo e a gente vê isso inclusive crescendo hoje com a internet todo mundo quer ser curtido de qualquer maneira eu queria que você falasse um pouco sobre esse espírito de rebanjo perfeito perfeito só que antes de responder eu quero agradecer a todos que estão presentes a primeira hora que chegou foi essa moça bonita de blusa vermelha que está sentada do lado de um street fortão agradeço muito a ela é é ganhou o dia galera então muito obrigado a todos por essa gentileza também muito obrigado a todos os leitores que são eles que fazem o sucesso do livro então com relação a essa questão da juventude é claro que a necessidade de afeição é uma coisa normal no ser humano acontece que eu observo eu já viajei muito já morei um tempo na Romênia passei um tempo na França agora estou aqui faz bastante tempo conheço bastante a Colômbia fui várias vezes na Colômbia eu vejo que essa necessidade de afeição do grupo parece uma coisa mais intensa no Brasil um dos motivos que eu vejo para isso eu não fiz nenhuma pesquisa sociológica a respeito mas estou baseado na experiência pessoal na observação é que eu acho que as famílias brasileiras tratam muito mal as crianças não é um ambiente afetuoso não é um ambiente onde a pessoa se sinta amada isso é uma coisa que me impressionou desde que eu era pequeno porque como eu nasci doente fiquei doente durante 7 anos todo mundo me tratava muito bem eu nunca levei uma bronca ninguém brigou comigo ninguém reclamou de nada que eu fazia ao contrário todo mundo me paparicava no Natal me enchiam de presentes que achavam que era o último Natal ele vai morrer mesmo coitado então vamos tratar bem dele então eu não tive essa experiência vamos dizer da hostilidade doméstica e quando eu via isso como as mães dos meus amigos tratavam eu ficava muito chocado porque a minha mãe era um doce de coco ela nunca brigou comigo só brigou depois quando eu tornei adolescente ela estava mais fortinho eu podia aguentar a bronca mas quando eu era pequeno não tinha nada disso aí nem ela nem minhas tias nem meu pai todo mundo me tratava muito bem e eu via essa coisa não é a violência doméstica mas é uma hostilidade um rancor como se as pessoas tivessem vergonha de ter filho tivesse vergonha do filho o filho é uma espécie de antiexemplo ele fica olhando o filho para ver os seus próprios defeitos e daí fica com raiva depois mais tarde quando eu tive filhos eu tive oito filhos é claro que no começo eu errei muito na educação de alguns mas depois eu fui eu fui aprendendo e eu entendi que nos primeiros anos pelo menos nos primeiros cinco ou seis anos da vida só uma coisa interessa na criança é ela sentir que ela é amada que ela é aprovada e que ela tem um pai e uma mãe para ajudá-la e protegê-la e não para atormentá-la na bíblia está escrito não atormente o seu filho isso para mim foi uma coisa que quando eu li entrou na minha cabeça as pessoas interferem demais e já querem moldar a cabeça do filho desde pequenininho não dão espaço para o neninho viver você está entendendo então eu sempre pensei que a gente tem que equilibrar duas coisas primeiro existe a autoridade paterna e ela deve ser respeitada e a autoridade paterna no começo da vida ela é incondicional um pai não tem obrigação de explicar aos filhos porque que ele está dando uma ordem então eu sempre acostumei meus filhos o seguinte tem que fazer tal coisa assim assim por quê? porque eu mandei eles aceitavam tá bem só que é o seguinte você pode dar uma ordem por mês você não pode ficar interferindo você não pode ficar atormentando a criança dizer o que que ela vai comer o que que ela vai vestir que hora que ela vai dormir não é possível uma coisa dessa você tem que dar espaço para o neguinho se desenvolver de acordo com a cabeça dele e você funcionar como uma baliza sobretudo nos momentos em que existe perigo né por exemplo eu lembro que uma vez a gente morava num prédio de 12 andares e um dos meus filhos o menorzinho chegou chorando o Davi falei por que ele está chorando ah porque os meninos não me deixaram entrar no clube que clube? o clube dos garotos do prédio por que não deixaram entrar? porque eu não passei no teste qual era o teste? o teste era andar caminhar pela amurada do prédio no 12º andar é claro que eu fui lá e cateci o alvará do clube então nessas horas o pai tem que interferir e falar não pode não pode estar acabado e não vou explicar por que então eles aceitam naturalmente a autoridade do pai outra coisa que eu observei é que às vezes as crianças elas pedem permissão do pai ou da mãe para fazer uma coisa que obviamente elas podem por exemplo posso ir no banheiro? claro que pode posso fazer isso? claro que pode eu pensei por que eles fazem isso? eles fazem isso porque fazer a coisa com a autoridade do pai dá um senso de importância então aquele gesto banal pega uma aura de uma missão que ele está cumprindo então a minha experiência disse as crianças não são naturalmente rebeldes as crianças são naturalmente obedientes então você não pode sobrecarregar na autoridade você tem que sobrecarregar ao contrário no amor na afeição na confiança e à medida que eu fui aprendendo a fazer isso eu tive resultados maravilhosos com os meus filhos eu nunca tive uma briga com um deles nunca eu não sei o que é isso eu não sei o que é esse conflito de gerações e eu acho que porque a família brasileira em geral é hostil com as crianças bom, eles vão procurar afeição fora evidentemente afeição é aprovação eles querem sentir que são alguém então eu acho que aí essa necessidade de afeição já entra nesse negócio da Karen Hornay que é a busca neurótica da afeição acho que você tem razão está muito bem observado isso aí a busca neurótica da afeição já é uma característica endêmica no Brasil e isso explica também porque que as pessoas são pouco capazes de reagir intelectualmente reagir de uma maneira criativa a situação porque no Brasil só se admite duas coisas quer dizer ou é a obediência total ou é a rebeldia total não tem uma reação criativa inteligente eles nem sabem o que é isso essa é verdade o pessoal vive falando de ah eu penso por mim mesmo eu tenho minha própria opinião não tem nada quer dizer é apenas a ranhetice a verdadeira opinião implica uma elaboração interior implica uma criatividade e isso a gente raramente raramente vê eu acho que você tem toda a razão sim há um lado neurótico na coisa e isso é muito grave e isso é um dos fatores da idiotice brasileira é um direito criado assim e que aos 12 13 anos ele já tem que se irmanar ao espírito da horda de uma vez para sempre e que pior que continua com essa necessidade aos 20 aos 30 aos 40 aos 50 anos quer dizer você vê o homem de 50 a 60 anos reagindo como se fosse um adolescente que quer a aprovação do grupo a mentalidade desse pessoal de show business de jornalismo é tudo isso tem esse artigo que eu publiquei até esta semana que chama Moral do Brasil que eu pego aquela escala do Lawrence Colbert um psicólogo de Harvard que diz que tem seis graus de desenvolvimento de consciência consciência moral primeiro o juventude busca recompensa e evita punição no segundo grau ele já aprende o que é o seu interesse próprio e começa a agir racionalmente no sentido de atender as suas necessidades os seus desejos e aprende também que às vezes para conseguir o que ele quer ele precisa fazer uma troca ele precisa ter um intercâmbio no terceiro nível é o espírito da ordem quer dizer a motivação já não é tanto obter a vantagem pessoal mas sentir-se integrado no grupo na quarta o indivíduo descobre que existe uma ordem social lei e ordem então ele se torna um bom cidadão cumpridor de seus deveres ele segue a lei ele quer obedecer a autoridade etc no quinto ele descobre que existem direitos que as pessoas têm direitos que existem por exemplo opiniões divergentes e que é necessário criar um sistema de convivência entre as opiniões divergentes e finalmente no quinto ele age de acordo com princípios universais que norteiam a sua conduta o princípio de ordem religiosa filosófico que já são princípios de ordem universal eu observei que no Brasil quase ninguém passa desse terceiro grau que é a aprovação do grupo agora você pode pegar valores universais copiar a linguagem de valores universais o que é fácil porque esses valores estão espalhados toda a parte quem não conhece os dez mandamentos então você pega os valores universais copia a linguagem deles para legitimar falsamente uma conduta que é baseada na verdade no puro desejo do apoio grupal então por exemplo o nosso governo para você ver como essa mentalidade de apoio do grupo é uma coisa forte porque todos eles se uniram para defender os condenados do mensalão isso quer dizer que para eles o interesse do grupo até o amor a afeição interna do grupo é mais importante do que as leis a ordem os valores universais o diabo então é mesmo a mentalidade de grupo agora eles mesmo usam toda hora a linguagem dos direitos humanos que é uma linguagem para eles é inacessível eles não entendem o que isso quer dizer porque por exemplo eles acham que espregam a liberdade etc mas a liberdade só para eles isso significa que esse valor liberdade por exemplo liberdade de opinião para eles é só uma camuflagem é só um adorno de uma atitude que na verdade não é baseada nisso mas numa motivação muito inferior então é uma racionalização é uma um fingimento na verdade um teatrinho com indivitagem por motivos toscos mas ele embeleza aquilo com o discurso então é isso mesmo é uma necessidade neurótica da afeição que cria essa dependência grupal e não deixa ninguém passar do estágio da dependência grupal então é isso aí Felipe respondi? claro o imbecil juvenil está cada vez mais adulto velho é os imbeciles juvenil tem 60 70 anos voltando um pouco para a juventude você fala que eu estou desprezo pelo conhecimento bastante recidente na sua obra você olha o brasileiro o conhecimento que é um componente do culto da juventude eu tenho que você falar sobre esse culto da juventude e como isso impede muitas vezes o jovem desse tempo do potente dos 15 dos 18 anos de passar pela auto-humilhação pelo auto-fechame que são fundamentais para evoluir moral intelectualmente você vê esse desprezo brasileiro pelo conhecimento é uma coisa que é muito antiga você vê que logo depois da descoberta da América você já tinha universidades nos países hispânicos e no Brasil a primeira universidade foi aparecer aqui na década de 30 do século 20 se isso não é desprezo pelo conhecimento eu não sei mais o que seja agora isso é facilmente explicado pelo tipo de população que se compôs o Brasil quer dizer em grande parte foram pessoas que foram parar com a ilusão de descobrir um pouco de ouro e voltar correndo para Portugal muita gente fez isso muita gente voltou rico para Portugal torraram todo o dinheiro rapidamente é claro outros não conseguimos sair quer dizer fracassaram e ficaram por aí eram o pessoal essas primeiras gerações de ocupantes do Brasil eram um pessoal realmente brutal com mentalidade de bandido tanto que você vê que eles eram tão gentis que quando construiu o Gilberto Freire que conta isso você construiu uma casa um casarão daquele de fazenda então para garantir que a casa ia ficar sólida você tinha que sepultar vivo um índio ou um preto era uma gentileza extraordinária então você já percebeu a mentalidade dos caras totalmente bárbaros embora fossem pessoas poderosas eram bárbaros o restante da população então foi um bando de fracassados que não conseguiu voltar para Portugal e depois um monte de índio que mal se integrava na população muitos desses índios descendentes de índios foram se miscigenando pelo seguinte tinha várias tribos que tinham uma lei que se você matava um índio você era obrigado a levar a mulher dele embora tomar conta nós não vamos sustentar essa desgraçada você matou o cara agora você leva então os caras colecionavam índias você lê no retrato do Brasil do Paulo Prado aquilo era uma ciberboiça que tinha 20 índias 30 até os padres tinham índias era normal então quando começou a escravidão na África foi outra gandaia formidável o caso ele entra lá comprava 20 escravos e ficava na gandaia com aquilo e tanto que você vê que a a formação da população brasileira foi um negócio desastroso quer dizer eu vi o comparador que sentido de vida pode ter o sujeito ele estava andando lá na África catando coquinho pacificamente de repente ele leva uma porrada na cabeça acorda do outro lado do oceano num lugar que ele não sabe onde é e os caras mandam ele capinar fazer buraco uma coisa de louco porque o sujeito está perdido no espaço e outra coisa os escravos frequentemente não deixavam os escravos casar não deixavam já faziam família faziam procriação coletiva tinha o negro reprodutor eu me lembro até que saiu no Pasquim na década de 80 saiu uma entrevista extraordinária com um homem que estava com quase 120 anos e que tinha sido negro reprodutor o serviço dele era ir de fazenda e fazenda dormir com as menininhas foi espalhar um bolso de filhos porque ele era um cara fortão saudável então os outros ficavam todos com o dedo então eu falei mas que vida miserável quer dizer que perspectiva de vida que valores pode ter uma pessoa criada assim quer dizer reduzida a uma condição sub-humana então isso foi a população brasileira gente não é melhor que isso quer dizer metade da população brasileira é escrava ainda tem essa coisa quer dizer o Brasil foi no ocidente foi o campeão do escravagismo foi o maior comerciante de escravos que tinha no ocidente não no oriente os árabes faziam muito mais e muito mais cruéis na verdade mas no ocidente o Brasil foi o campeão então metade da nossa população era constituída de escravo como é que você quer que o sujeito nessas condições se integre numa cultura de origem europeia e progreda até o número dos que se integraram e progrediram é muito grande isso foi quase um milagre porque se você for ver a alta cultura brasileira no século XIX foi quase toda feita por preto mulato um descendente de escravo Machado de Assis Arculo de Sousa Castro Alves Capitran de Abreu quer dizer isso foi um milagre que aconteceu no Brasil mas é aquele indivíduo isolado que ele cresce por suas próprias forças sem ter o estímulo do ambiente não é isso? então nós temos essa tradição você vê ainda no livro do Lima Barreto que era outro descendente de escravo que subiu por esforço próprio está muito bem documentado isso aí tem vários trechos dele que assinalam esse desprezo pelo conhecimento e desprezo às vezes da classe alta né então é uma coisa que ainda está arraigada no Brasil isso aí é a causa fundamental da existência do imbecil coletivo porque o imbecil coletivo é um termo que já está fora da época porque eu me lembro que na época eu defini o imbecil coletivo como um círculo de pessoas de inteligência normal ou superior que se reúnem no intuito de imbecilizar as umas às outras agora já não é mais assim agora os caras já são imbecis mesmo eles não precisam se imbecilizar né então não serve mais nós passamos do imbecil coletivo para o idiota como é o título do último artigo para o idiota em sentido estrito então é isso Felipe vou lá passando então para o capítulo vocação do livro é um capítulo que é muito apresentado sobre tudo eu adoro esses textos que tiver você fala uma pergunta que eu já ouvi mil vezes na vida você fala justamente isso que muitas pessoas já devem ter ouvido muito mais você faz isso por dinheiro ou por prazer que parece que são as duas categorias onde o brasileiro enquadra tudo e aí você mostra o que está omitido nessa pergunta a vocação a busca do sentido da vida como dizia o Victor Prank é o personagem principal desse capítulo e você fala o brasileiro vive entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva e a busca do prazer entre o conformismo com o emprego com o terreno medíocre que é a motivação mais baixa do ser humano é isso que corresponde ainda diz que é a psicologia da castra sudra a castra mais baixa e mais burra que busca a vida às vezes é o seguinte fugir da dor e buscar o prazer é só isso então a pessoa só entende esses dois lados da coisa então tem o trabalho a palavra trabalho vem de uma palavra tripálion que é um instrumento de tortura não é como o orco em inglês o verken em alemão que quer dizer obra não é isso é um tormento então tem o tormento do trabalho e tem a busca do prazer então a pessoa diz você faz isso por necessidade quer dizer por escravidão você faz isso forçado ou faz isso por prazer eu não estou fazendo por vocação vocação é uma coisa como amor quando você ama uma pessoa meu filho você só tem prazer do lado dela não você aceita o sofrimento aceitador qualquer por exemplo você não vai ficar grudado com a sua amada 24 horas por dia você vai ter que se afastar dela ela vai viajar já tem o sofrimento você não aceita esse sofrimento aceita e aceita de bom grado por quê? porque isso é amor amor é nem trabalho nem prazer é uma terceira coisa completamente diferente vocação também isso é uma coisa que você ama e a qual você se dá e que você aceita de bom grado o sofrimento e a dificuldade que ela lhe traz aliás até você pode medir a vocação pela resistência que o sujeito tem a determinado tipo específico de sofrimento por exemplo o meu falecido amigo doutor Juan Alfredo Cesar Miros ele ficava 15 horas por dia conversando com um maluco ele falava meu Deus eu não aguentaria 5 minutos do terceiro eu já expulsava de lá a tapa mas ele com a maior dedicação com o amor paterno que ele tinha pelos pacientes então cada um aguenta uma coisa o meu pai também meu pai era advogado e ele me levava junto com ele ali no fórum eu percorria aqueles cartórios aquela papelada empoeirada aqueles fulanos horríveis eu falava como é que ele aguenta uma coisa dessa que aguenta porque é a vocação ele tem amor a isso se ele detestasse ele não aguentaria então a vocação implica a resistência que o indivíduo tem a um determinado tipo de sofrimento que é próprio a sua atividade que é um sofrimento que ele aceita de bom grado por amor então é claro que as pessoas que tem que estão trabalhando uma coisa por vocação não são compreendidas no meio as pessoas vão explicar elas por outros motivos que vai ser ou a busca do prazer ou a necessidade a escravidão a penúria material é absurdo isso aí isso é uma coisa que deprime as pessoas tá certo e mais ainda as famílias também já ensinam isso as crianças desde pequeno né aquele negócio beleza não se põe na mesa eu digo ah é então eu vou ter que casar com uma mulher feia pra caramba você tá entendendo que faça lá o meu arroz e feijão o que que é isso isso não é vida eu prefiro morrer você tá entendendo eu prefiro uma mulher bonita que não saiba cozinhar você tá entendendo né eu falava você teve um momento engraçado você falou sobre isso que a vocação implica resistência a um fator negativo e aí você falou até que médicos por exemplo tem que ter resistência a viver no hospital a ter sangue advogados a conviver com criminosos com corruptos sem dúvida sem dúvida mas sem dúvida né eu gosto das pessoas eu gosto das pessoas duras né esse pessoal esse Celis Vieira Renato Janine Ribeiro eles são a alegria da minha vida tá entendendo por quê porque eles me mostram toda a burrice possível que está embutida no ser humano e que também está em mim tá certo só que eu me espero neles eu não posso ser assim eu tenho que ser de outro jeito eles são o contra-exemplo pelo qual eu me oriento e eu faço isso há muito tempo e eu gosto de fazer isso por exemplo o pessoal pensa ah perguntas cretinas né pode fazer perguntas cretinas é claro que pode fazer a maior parte das perguntas são cretinas não essa necessariamente hein Felipe nada não estou falando de você nesse momento tá certo mas muitas perguntas são cretinas por quê? porque o sujeito não está entendendo a situação então ele não sabe formular a sua dúvida ele pensa uma coisa ele quer dizer uma coisa diz outra então ele me dá a oportunidade de consertar a pergunta deles olha o que você quer dizer foi isso assim 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 e a resposta é tal quer dizer pra mim é um bom exercício você que quer ser um professor né ele tem que gostar das perguntas cretinas agora vai se irritar né às vezes as pessoas falam por que você dá atenção esses camaradas burros falam eles são a alegria da minha vida pô né se não fosse eles né em segundo lugar eles eles inspiram tanta piada né que jamais nos ocorreria se todo mundo fosse vamos dizer inteligente, normal, saudável eu acho que o humor desapareceria você não teria do que fazer piada né os idiotas estão aí pra isso mesmo eles são matéria-prima das nossas piadas Jolau voltando um pouco o tema da vocação né a gente tem a dizer a expressão de que pergunta hoje pro Jolau e tal tem uma busca muito pelo funcionário no público até parece que as pessoas querem ser estáveis duas coisas que o brasileiro o sonho do brasileiro vai ser estável e ser famoso outro dia teve uma entrevista com o Juan José Campaneja que é um cineasta argentino que eu gosto muito e ele falou que hoje que é uma coisa que não acontecia no tempo desde você perguntar pras crianças o que você quer ser quando crescer e as crianças falavam devem ser famosos quer dizer independe do conteúdo que a pessoa está fazendo essa busca da acomodação é a busca da mediocridade você vê aqui os nossos amigos esquerdistas eles dizem o seguinte a universidade é feita para preparar a classe dominante só que pesquisas feitas pela fundação de atuação e todas as universidades brasileiras mostraram o seguinte que dos nossos estudantes universitários só 3% querem ser empresários os outros querem ser empregados então que raio de classe dominante é essa que é ser empregado então ninguém quer ser classe dominante ninguém quer ter poder ninguém quer ter uma garantia então quer dizer já entra na vida com medo ele já é um derrotado o máximo a maior esperança dele é poder se esconder embaixo da mesa então e sobretudo o funcionalismo público é o emblema da estabilidade então o pessoal não está buscando vamos dizer realizar uma vida realizar uma ambição nem ficar rico eles querem apenas aquela segurança medíocre então é uma vida que se vive para trás é uma vida de recuo isso já vem desde Portugal sabe por que aconteceu isso? porque Portugal durante oito séculos foi dominado às vezes pelos cristãos às vezes pelos muçulmanos e o coitado portuguesinho fica lá no meio sem saber quem é o patrão quem é que manda hoje então por dia das dúvidas ele obedecia os dois está certo? então é um sujeito que está perdido no espaço ele não tem esperança não há espaço para ele então isso já vem de Portugal no Brasil a coisa complicou ainda por causa desses fatores que eu lhe contei se você comparar a formação do Brasil com os Estados Unidos que é aliás um assunto que foi maravilhosamente tratado pelo escritor Diana Mogue no livro Bandeira Antitioneiros você vai ver que a formação dos Estados Unidos foi completamente diferente nos Estados Unidos foi gente que veio para cá fugindo do governo porque eles tinham feito uma revolução lá os puritanos tinham feito uma revolução a revolução deu com o Burunago eles tiveram que fugir e fugiram com a ideia de montar uma sociedade que fosse do jeito deles e não do jeito que queria a igreja oficial o rei da Inglaterra então eles vieram em comunidades para se instalar aqui e nunca mais voltar para criar uma vida aqui então vinham trazendo a família e se vinham em geral grupos de 20 30 famílias se organizavam em comunidades independentes a independência se tornou maior ainda por quê? porque eles não se entendiam em matéria de religião de teologia cada um pensava de um jeito então toda hora surgiu uma dissidência para não dar briga o que fazia a dissidência e ir embora e formava outra comunidade independente então esse espírito comunitário ainda existe nos Estados Unidos porque eles são uma boa vizinhança isso é uma coisa real nos Estados Unidos você chega aqui você se instala aqui no dia seguinte estão lá seus vizinhos vem trazer um docinho trazer um presentinho e perguntar se você precisa de alguma coisa você sente essa solidariedade na sociedade isso vem da formação da formação colonial agora no Brasil não esses 50% de escravos que compõem a nossa população alguém tinha solidariedade com eles? que ele ia dar chicotado nos coitados então se ele conseguisse escapar da chicotada falar me escondi embaixo da mesa o chefe não me viu pronto tá bom agora esses são os nossos antepassados não são outros não você está entendendo? então nós fomos criados para viver com o rabo entre as pernas agora e a independência a independência acontece quando por sorte feliz ou infelizmente a vida te isola e você se torna mais solitário no meio desta sociedade isso aconteceu comigo em parte no começo por causa da doença porque eu quando saí para o mundo aos 8 anos de idade eu era um bebê então eu já não estava bem encaixado ali eu custava para entender as coisas quando eu entro na escola eu falei que raio de coisa é essa? o que eles querem de mim aqui? o que é para fazer? e esse isolamento de alguma maneira me acompanhou a vida inteira e aliás eu coloquei essa semana no facebook uma coisa que eu tinha lido um artigo do poeta austríaco que ele escreveu em 1891 e ele diz esta coisa de uma profundidade extraordinária ele diz o seguinte que são as pessoas solitárias as pessoas isoladas aquelas que sentem os sofrimentos da sua época e pensam os pensamentos da sua época e quando as pessoas escrevem livros que expressam a dor da época esses livros são os mais tristes que existem e são livros que se tornam célebres como o mínimo porque diz ele são os únicos que nós podemos compreender quase que por completo porque eles estão falando da dor que está todo mundo sentindo isso aconteceu com esse livro que está nas suas mãos então eu falei pô, mas o Rob Marshall está falando de mim ele não sabia que eu existi mas profetizou e eu confirmo que as coisas são realmente assim se eu pensar em isolamento eu vivi num isolamento intelectual monstruoso que eu mesmo não sei como eu aguentei porque durante boa parte da minha vida quase a minha vida inteira eu só tinha comunicação com pessoas 30 anos mais velhas ou 30 anos mais novas porque esses 30 anos mais velhos eram os escritores pensadores que me serviam de exemplo de alguma maneira era o Paulo Mercadante era o Meira Pena o Carlos de Toconio o Josué Montelo o Roberto Campos era a gente que representava o Herberto Salles Antônio Olinto quer dizer que representava uma grande cultura brasileira de uma época que era anterior a minha e os outros eram meus alunos 30 anos mais novos eu não tinha um amigo da minha idade o primeiro que me apareceu foi o Bruno Tolentino já quando eu tinha 50 e tantos o Bruno Tolentino e o Zé Mario Pereira quer dizer então foi realmente uma solidão intelectual extraordinária e que me permitia olhar as coisas ao mesmo tempo com uma distância e com uma compreensão com uma compaixão porque eu não me sentia envolvido nessa miséria geral não me sentia vítima dela eu me sentia um observador mas um observador triste evidentemente então a gente escreve como imbecil coletivo e o mínimo que é assim é na base mais ou menos do rim para não forar agora porque eu acho que a gente tem que se envolver no programa no drama de maneira empática tem que ter simpatia compaixão mas você não pode se sentir vítima se você se sentir vítima pronto daí acabou você não vai ajudar ninguém tá certo então você tem que ficar um pouco para cima quer dizer tem o barulho de cocô você tem que botar a cabeça para fora um pouco e dali de uma posição um pouco mais livre você tenta ajudar a pessoa quer dizer eu não posso dizer que eu não sofra o nível de destino eu sofro mas não é um sofrimento de vítima é um sofrimento assim às vezes eu sinto que eu sou como o médico que leva o remédio para o cara mas o cara o paciente fica bravo não quer tomar o remédio e morre uma vez eu lembro que eu estava andando ali na nem lembro onde era Santo Amar e vi uma mulher caída no chão estribuchando se debatendo eu fui lá ajudar foi tentar levantá-la daí ela abriu os olhos me viu e falou ah detesto o homem começou a me bater eu falei ah tá bom então ela fica aí o paciente rebelde se quer ajudar mas ele não quer se ajudar então vamos dizer se você passa por esta solidão você adquire uma certa independência no começo você sofre evidentemente e outra coisa nenhuma solidão é total eu falei solidão intelectual mas não quer dizer que não tinha nenhuma namorada até tinha não era socialmente solitar mas intelectualmente sim eu não tinha com quem dialogar aliás dialogar mesmo não tem até hoje se você pensar eu tenho fora do Brasil no Brasil não tem ninguém agora que o 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 e pronto, fica por isso mesmo. Isso não é um diálogo. Eu não posso ter um diálogo com o Renato Fernandinho Ribeiro, meu Deus do céu. Ou seja, ele nem entende o que eu estou falando. Ele não entende primeiro porque está em uma escala moral inferior. Ele está no negócio da solidariedade grupal. Ele não é capaz de entender uma alma que tenta se pautar por princípios universais. Ele não é capaz de entender. Ele nem sabe o que é isso. Então, eu quero dizer, tem pessoas que agem por princípios universais no Brasil, mas elas são muito poucas. Então, elas não têm presença cultural. E quando aparece uma que tem, os negros não entendem. Eles entendem outra coisa completamente diferente. Deu interpretação maliciosa, pejorativa. Nem eu espero que eles me compreendam. O dia que o Renato Fernandinho Ribeiro me compreender, eu vou aprovar o que eu estou fazendo, eu vou perguntar para mim mesmo o que eu estou fazendo de errado. É isso aí. Você fala até, você fala uma expressão que eu gosto muito, você fala da tragédia. Esse instituto aí que você falou, da tragédia vocacional brasileira. É uma tragédia. É uma tragédia. De enchente, de chuva, de o Vasco perdeu, é uma tragédia. Entendeu? E nunca se fala da tragédia vocacional brasileira. É um país onde está todo mundo fora do lugar, você está entendendo? Todo mundo indo para o caminho errado, e parece que... E queria que eu falasse sobre isso, sobre como isso gera um ressentimento, que é também muito bem explorado, politicamente. Olha, eu tenho um amigo que ele fugiu aqui para os Estados Unidos, isso vai fazer 40 anos, a mulher dele tinha se metido no negócio de uma dessas organizações de guerreiro, e estava sendo perseguido pela polícia, ele catou a mulher e fugiu aqui para os Estados Unidos. E passando esses 20 anos, ele um dia foi lá para o Brasil, foi me visitar, e tinha um encontro, por coincidência, naqueles dias, um encontro dos ex-alunos do colégio que ele tinha estudado, que era o colégio estadual de São Paulo. E ele perguntou, você vai? E falou, eu não vou, Deus me livre. Mas ele foi, e daí voltou, todo deprimido, dizendo, olha, de todas aquelas pessoas, a única que acredita no que está fazendo é você. E está todo mundo dando certo na coisa errada. todo mundo entendendo o seu ofício, a sua profissão, como uma camisa de força que lhe foi vestida, está certo? Ou como um mero divertimento. Então, você tem os sofredores e os cínicos. E eu não sou nem sofredor nem cínico, eu estou fazendo a coisa que eu acredito, que eu acho boa, quando a pessoa pergunta, você se realizou? Eu digo, eu sou hoje exatamente o que eu queria ser quando adolescente, exatamente, e eu faço o que eu queria fazer. Eu só gostaria de fazer mais, muito mais, mas não outra coisa. Não tenho vocação para outra coisa, não gosto de outra coisa, estou fazendo o que eu acho que devo fazer e o que eu sonhava em ser. Eu sonhava em ser um escritor educador é exatamente o que eu sou. Não pode ser outra coisa. A pessoa pergunta, que outras vocações você teve? Eu, quando eu era pequeno, queria ser palhaço de circo. Tem uns caras que dizem que eu sou palhaço fora do circo. Não devem ter certa razão. Depois, eu queria ser caçador, porque meus dois avós eram caçadores, mas também, também não deu. Meu avô morreu, e logo veio a lei que não podia mais ter arma, mas, veja, eu e meu irmão, nós ganhamos nossas espingares com oito anos de idade, espingares de cartufa, então, os oito anos de idade já tinha, saia para caçar, daí acabou a minha carreira de caçador, que eu compenso vendo obsessivamente filme de bichos, até hoje. E daí, isso também não deu. Daí, durante um tempo na escola, eu fui ser coroinha, e quando eu me vi com a batida de coroinha, eu falei, eu podia ser padre, mas isso foi só, isso não foi uma vocação, isso foi só uma fantasia, logo passou. Depois, quando eu dei 14 anos, eu falei, o que é que eu sou? Eu sou isso aqui. Falei, bom, só que pensei o seguinte, eu quero ser escritor, mas eu não sei nada para escrever, eu não tenho nada para escrever, então, eu tenho que viver um pouco, adquirir uma certa experiência da vida, estudar um pouco, e daí, quando eu souber alguma coisa, eu escrevo. Tanto que a minha estreia literária foi a mais tardia da literatura brasileira, aos 48 anos de idade. Antes, a mais tardia que teve foi o Graciliano Ramos, aos 43, mas eu ganhei dele por 5 anos. Olá, eu vou comentar um negócio engraçado, que o capítulo pobreza do livro, é um capítulo que comove muita gente, emociona, os leitores têm comentado muito, mandado muitas mensagens sobre esse capítulo. E eu até comentei isso essa semana, no Facebook, dizendo que muita gente se surpreende com esse capítulo, porque percebe, como lá, uma pessoa generosa, pobre, o sujeito está acostumado a ouvir só difamações, a sua respeito, e a sua impressão, daquele sujeito que fala palavrões na internet, e ele se separa com esse capítulo sobre isso, e você está lá fazendo toda uma pregação de generosidade, de desejo moral, de ajudar os pobres. E tem uma crônica do Nelson Rodrigues, e ele falava justamente de um episódio assim, descrevendo como um amigo dele ficou besta, ao descobrir que o Gustavo Flossão tinha sentimentos. Ele estava acostumado com aquela imagem de onda do reacionário, que os inimigos dele colocam, e ele foi para o estádio de futebol com o Nelson, e ele só conseguia pensar, eu sou besta, eu sou besta, porque o Gustavo escreveu um artigo sobre o filho dele, um artigo todo emocionante. E eu acho muito engraçado, porque a gente que frequenta seus cursos, que lê os seus livros de fato, ao contrário desse pessoal de fama, a gente está acostumado a ver o Olavo generoso. Então, existe esse processo de demonização para afugentar os leitores, e eu queria justamente com o mínimo, até com esses capítulos iniciais, mostrar esse lado. desconhecido dessa gente, você não acha graça que as pessoas se impressionem com essa sua ternura, as meninas falam, como Olavo é fofo. Olavo é muito fofo. Ah, eu sou realmente, eu sou muito fofinho. Bom, mas isso também é outra coisa, vamos dizer que também sempre me impressionou na sociedade brasileira, a falta de amor, a falta de afeição. Santo Agostinho diz que a sociedade humana é baseada no amor ao próximo. Se você pensar bem, isso é verdade, porque a gente vê violência, vê maldade, etc, etc. Mas, se a violência, a maldade predomina, a sociedade se desfaz, ela se esfarela. Então, quer dizer, tem que ter um lado de afeição, por mais degadado que esteja, por mais indireto que esteja, ele tem que estar presente de algum modo, está certo? E, como eu disse, a minha experiência de infância, ela por um lado foi muito rúbido porque eu estava doente, mas por um lado foi muito boa porque eu fui muito bem tratado, recebi muito amor, muito carinho, muita afeição. E eu ficava realmente chocado de ver como as mães dos meus amigos gritavam com eles, os humilhavam em público, coisa que a minha mãe jamais faria, eu me lembro, minha mãe era minha heroína, eu me lembro uma vez que a gente ia brincar nos prédios em construção do outro lado da rua e a gente gostava de subir no prédio e pular nos montes de areia que a gente tinha até o quinto, sexto andar e pulava nos montes de areia. Ele estava fazendo isso e o guarda da construção nos pegou e eu que era o baibou, todo mundo saiu correndo e eu fui o último que saiu correndo e ele me pegou. Eu falei, caramba, agora acabou, acabou minha vida. Ele estava me levando não sei para onde, quando passa na frente da minha casa e está minha mãe na janela. Minha mãe dá-lhe uma bronca e me liberta. Minha mãe era a minha heroína, era demais. A Dona Anícia era fabulosa, ela sempre foi um exemplo de coragem extraordinária. Uma vez ela e o meu tio João, que eram os dois velhos de mais de 70 anos, tinha um grupo de malandro que agredia um priminho meu, quebrou o nariz dele. Os dois velhos saíram na rua pegar uma chave de roda, der um cacete nos caras, que foi um negócio monumental. Eu sempre tinha muita admiração pela coragem e bondade da minha mãe. Minha mãe era um coração de ouro. Você vê que tem uma vez que mudou no prédio que ela morava, ali na rua Abolição, mudou um travesti, um traveco, chamava Verusca. A traveco era até bonita, ela mora ela e o marido dela. Então, no primeiro momento, foi um escândalo. Minha mãe já se viu, já passa uma semana, minha mãe já está falando da Verusca, o marido dela, passa mais um tempo, chegou lá, está ela tomando chá com a Verusca na sala, virou grande amiga da Verusca. Então, quer dizer, era um coração de ouro, tudo cabia. Às vezes, mesmo que era esquisito, para ela, acabava se ajeitando. Ela é assim até hoje. E o meu pai, o meu pai não se lembrava mais durão, mas ele tinha uma coisa de respeito pelas pessoas que era uma coisa impressionante. Ele, na cidadezinha onde ele morou, que é Iguape, lá no sul do estado, que é uma das regiões mais pobres do país, a parte de mais povos, mais miseráveis da cidade, adoravam ele, porque ele não tratava ele diferente. o cara ia pedir uma coisa lá na casa dele, ele mandava entrar, sentar na sala, conversava. Ele era assim, um cara radicalmente igualitário. Mas ele era um reacionário, ele era eleitor da UDN, porra. Então, essas coisas, eu aprendi na minha casa, com a minha família. Não que a família fosse perfeita, não que fosse em Santos, portanto, tenho defeito com todo mundo, mas essas coisas foi o que eu guardei. E até hoje eu fico impressionado com a falta de gentileza das pessoas, umas com as outras, como se maltratam. Você aqui nos Estados Unidos vê isso muito menos, muito. Você vê em Nova York, você vê em Miami, você vê, mas aqui no interiorzão da Virgina, o pessoal é de uma gentileza extraordinária. Todos os meus alunos. Há oito anos eu estou dando curso duas vezes por ano aqui e o pessoal do Brasil vem e cada um deles diz, nossa, mas esse pessoal aqui é tão bondoso, tão gentil. Essa é a tradição que já vem desde o tempo da colônia. Então, eu digo, eu me sinto muito bem aqui na Virgina. Eu acho que assim, ou seja, a primeira semana que eu estava aqui, me convidaram para ir lá na igreja metodista e eu chego lá e os caras estavam fazendo uma coleta para os meninos de rua da onde? Do Brasil. Eu digo, meu Deus, eles estão preocupados com os meninos lá do Brasil, lá no Brasil ninguém está preocupado com eles. Está preocupado assim, feito uso dos meninos de rua para falar mal do capitalismo, do sistema, etc. Mas não tiram um tostão do bolso para dar para o menino de rua, pô. Pois não fizeram campanha para não dar esmola? Esses mesmos são desgraçadas. Ah, não dê esmola, dê dinheiro para a campanha não sei do que. Espera aí, se eu dou dez mangos para o mendigo da rua, ele vai receber dez mangos, dez pau. Agora, se eu dou dez para a campanha não sei o que, a campanha tem que pagar o funcionário, tem que pagar a conta de telefone, tem que pagar o lugar da sala, tem que não sei o que, tem mais propina para não sei o que, quanto que vai sobrar para o coitado mendigo do fim? Então, é melhor ir dar direto, pô. É a coisa mais simples do mundo, deviam fazer a campanha, ao contrário, quando pedir esmola, dê, não dê merrequinha, dê o que você puder. Foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Um velhinho, um negão, sentado lá, pedindo dinheiro, ele deu uns trinta pau para ele, ele virou para ele, sangue bom. Eu falei, que maravilha, ganhei meu dia, porra. Você está falando no livro, Alapé, as pessoas boas, elas sabem quando elas encontram o pobre, elas sabem que elas não estão diante de um problema administrativo. Mas é evidente, evidente, não é um problema administrativo, não é um problema social. Você podia estar naquela situação como ele. Isso eu também aprendi muito com o meu amigo Otto. O Otto, quando ficava duro, ele pedia dinheiro emprestado para os mendigos. Os mendigos davam, rapaz. Então eu falei, bom, podia ser eu que estar lá naquela situação. Aproveitando isso, uma vez ele vendeu um par de meia para o mendigo, já deu uma meia aí, tirou as meias, deu para o mendigo, o mendigo e deu uma grana para ele. Então aproveitando esse tema, já entrando mais em um aspecto político, você diferencia esse desejo moral de ajudar os pobres dos direitos que implicam obrigações de que as pessoas adivinem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque todo mundo... Olha, esse negócio dos direitos é uma, vamos dizer, uma das mitologias modernas. As pessoas não sabem o que é um direito. Isso aí está explicado no livro da Simone Weil, que se chama La Racine Man, o Arraigamento, um dos belos livros do século XX. E ela começa para explicar o seguinte, o direito, o que é um direito? O direito é uma obrigação de outro, de um outro. se eu digo, por exemplo, as crianças têm o direito de ser alimentadas. Isso só quer dizer substantivamente que alguém tem a obrigação de alimentá-la. Quer dizer, um direito ao qual não corresponde a obrigação de um terceiro é um eroflatus voces, é uma palavra, só não quer dizer nada. Então, quanto mais aumenta o número de direitos, aumenta o número de obrigações para a sociedade. Automaticamente, porque o direito é apenas uma maneira indireta de designar uma... A palavra direita é uma metoninha. A substância do direito é a obrigação que ele impõe a um terceiro. Por exemplo, a criança tem o direito à educação. Fala, bom, então alguém tem a obrigação de educá-la. Se a criança tem o direito à educação, mas ninguém tem a obrigação de educá-la, o direito não vai valer. está certo? Então, a substância do direito é a obrigação. Agora, tudo aquilo que é, vamos dizer, um dever moral, quando se consolida num direito estabelecido em lei, ele automaticamente se perverte. Eu vou dar um exemplo mais temível da história do Ocidente. Vocês sabem, essa observação feita pelo Denis de Rouzmont no livro O Amor e o Ocidente, diz que o tema da literatura ocidental em 90% dos casos é o adultério. Só se fala disso. Por quê? Porque existe a instituição do casamento monogâmico indissolúvel. Muito bem, essa é uma instituição religiosa, ou seja, é um compromisso que o homem e a mulher se humilhante de Deus. Que Deus é esse? É o mesmo Deus que quando perguntaram para ele quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Sete vezes? Ele falou, não, sete vezes setenta. É este Deus que assegura a fidelidade matrimonal. Ele sabe que você vai falhar e ele está pronto para perdoar porque a natureza dele é amor e é perdão. Quando o casamento monogâmico indissolúvel no século XIX perde a referência a Deus, perde a referência religiosa, isso se torna um direito estabelecido no Código Civil, o que acontece? A fidelidade matrimonal se tornou um dever absoluto e intransferível. Não há mais perdão. o sujeito olhou para outra mulher ou a mulher se engraçou para cima do padeiro, acabou o casamento. Então significa que a fidelidade se sobrepôs ao próprio amor familiar. Essa é a perversão total. O cinema americano consagrou isso. Tudo quanto é filme aqui, mesmo hoje em dia que está a imoralidade estabelecida, a fidelidade matrimonial ainda é o grande fetiche. Houve um ameaça de adulterio, o sujeito sim, se esfregou na outra mulher, pronto, acabou o casamento. E ainda vem o Estado a pretexto de proteger a mulher, já pôr o cara para fora de casa, agora 80% dos seus ganhos você vai pagar de pensão de alimento, você não pode se aproximar da sua casa mais de 2 quilômetros e só pode telefonar para o seu filho no dia tal a tantas horas. Ou seja, o que foi feito para consagrar o amor humano, para dar um sentido divino ao amor humano, diante de um Deus que perdoa, que publicamente perdoou a adúltera, que não tinha adulterado uma vez e a outra não sei quanta, virou um tormento, um modo, um instrumento de opressão na mão dos cônjuges. Está entendendo? Então, este é um, veja, todo mundo acha que vai falar direito, ou falar direito ele tem um orgasmo. É isso? Já tem uma ereção quando falar direito. Mas quando você vai analisar, é uma coisa muito feia. A palavra direito só entra quando existe uma autoridade constituída que pode forçar você a atender aquele direito do outro. Quer dizer, a palavra direito, essa idolatria dos direitos, só serve para aumentar cada vez mais o poder do Estado sobre a vida das pessoas e fazer do Estado o mediador de todas as relações humanas. Você veja, o que é uma relação mais direta do que é isso? Um mendigo pediu, ah, dá um dinheiro aí, você pede o dinheiro no bolso, dá para ele. A relação mais direta, agora não, o Estado tem que entrar no meio, o Estado é um mediador. Então, ele vira um mediador de todas as relações humanas. Que mediador é esse? É um funcionário, burocrata, preguiçoso, que não quer saber de nada, você está entendendo que despreza as pessoas e que só quer se impor em cima delas. É esse o inferno que nós estamos vivendo, meu Deus do céu. E nesse ponto de vista, o direito de família está até pior aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil ainda tem, vamos dizer, é a virtude dos defeitos. O brasileiro que não é mais sem vergonha, ele é mais tolerante com a fraqueza humana, com a adulteria, com a putaria, essa coisa toda. Então, não vira essa tragédia como está virando aqui. Mas, se você deixar essa coisa na mão do PT, o PT vai regulamentar tudo, meu filho. Até os homossexuais, até os gays. Os gays vão ter que casar. Vai ter que ser um casamento homossexual indissolúvel. Você olhou para outro homem, pronto, meu mundo acabou, o outro expulsa ele de casa. Vai ser isso. É esse tipo de inferno que esses caras estão criando aí. Prometem mil maravilhas, né? E também, esses benefícios sociais, essa cretina dessa Marilena Schaui um dia fez um vídeo, né? Olha, eu não falo, não reclamo de intelectuais só por causa de uma coisa que eles disseram em entrevista. Eu, geralmente, quando ouço uma coisa dessa, eu vou ler os livros do cara para saber quem ele é, para saber se eu não estou interpretando mal. Mas a Marilena Schaui eu li vários livros dela e, aliás, o livro A Nervura do Real, eu tenho a certeza de que em todo o planeta Terra eu sou o único sujeito que leu aquele livro. Porque as pessoas que elogiavam, muitas diziam assim, eu não tenho capacidade para ler esse livro, mas ele é uma maravilha. Mas eu li essa bucaria, li até isso, saiu ali nas provas, o Zé Mario Pereira me mostrou a prova do livro, eu li inteirinho na prova, mil par. Então, ela disse o seguinte, a democracia é a criação de direitos. Meu Deus do céu! Quanto mais direitos você cria, mais obrigações você cria. Para cumprir essas obrigações você precisa de agências estatais que forcem o cumprimento. Portanto, você precisa de mais tribunais, mais delegacias de polícia, mais fiscais e mais opressão. A democracia não é criação de direitos, a democracia é estabelecimento num número mínimo de direitos que permanece inabalável ao contexto que acontecer. É isso que é a democracia, mas essa burra não sabe, porque ela acha que direitos é que nem pão, é uma massa homogênea que cresce. ela pensa que não pensa, não sabe o que está falando. Isso não é uma questão de opinião, ela tem a sua opinião, ela tem a sua opinião. Não! Ela não tem a ideia da substância da qual ela está falando. Ela está encantada por uma palavra. Por quê? Porque o grupo dela gosta dessa palavra e precisa dessa palavra para se promover politicamente. Então, ela embarca nessa coisa e se sente muito bem porque ela está de acordo com o espírito do grupo e o grupo fala bem dela. Então, ela pode repetir aquela besteira quantas vezes quiser e ninguém vai perceber que tem algo de errado ali. Só percebe quem está fora. Está certo? Deu para... Está respondido? Está, responde nisso. E agora, eu vou entender como a gente combinou para você falar livremente sobre a situação triscultural brasileira de um modo geral. E assim, para explorar você, Olavo, é o seguinte, se puder falar da influência de Marx, Marx, de Grant, como é que tudo isso foi se transformando, revolução cultural, direita e esquerda. Toma aí. O que você vira, Olavo, nos fritos? Bom, em primeiro lugar, você precisa ver que essa negócio da idiotice imbecilizada, isso não é um monopólio da turma da esquerda. A turma da esquerda apenas tem mais dinheiro, está entendendo? Então, eles fazem mais barulho, está certo? Então, a estupidez deles é mais visível. Mas a turma da direita também. Essa semana mesmo, eu estava comentando o tal de Zuc, lá da organização Mão Forte, que eu disse para eles, olha, o evangelho, está certo? Não é uma exposição doutrinal, ele é uma narrativa de fatos. Daí ele entendeu que eu estava dizendo que não existe doutrina nenhuma no evangelho. Eu falei, eu não disse isso. Então, o cara distorce o que eu digo para fazer de conta o quê? Fazer de conta que ele é do grupo dos bons e que eu estou do grupo dos maus. então é de novo a afinidade grupal, a intersolidariedade grupal. O indivíduo pensa que ele é um porta-voz da doutrina cristã, mas não é. Ele é um porta-voz do espírito de grupo apenas. Ele não é capaz de entender os mandamentos como princípios universais que devem orientar a sua conduta. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que um sujeito está tentando pautar sua vida por princípios universais? É muito simples. Os princípios universais são muito fáceis de você repetir, como por exemplo os dez mandamentos. Mas eles não são fáceis de aplicar por causa daquele negócio que dizia Santo Tomás de Aquino. Os princípios são sempre gerais, as situações são sempre individuais e particulares e não se encaixam exatamente, diretamente nos princípios universais. Então, para você se guiar por princípios universais, isso dá um trabalho miserável para você saber o que você deve fazer a cada momento porque não vem a fórmula pronta. Ao contrário, você tem a fórmula, mas a fórmula não vem com o seu encaixe imediato na situação concreta. Então, é preciso muito exame, muita escrupulosidade. E quando você vê uma pessoa que sai repetindo doutrina e já usa, mal aprendeu a doutrina, já está usando ela como porrete para bater nos outros, acusar os outros de heresia, etc. Então, é porque é um sujeito que está entendendo isso no sentido do grau 3 da escala Kohlberg. Quer dizer, é a integração do grupo. Ele pertence ao grupo dos bons, que são os católicos, ou cristãos, e os outros, que são os maus, os heresios, os infiéis, etc. Isso é espírito de grupo. Isso não é verdadeiro espírito evangélico de maneira alguma. Está certo? Você seguir os princípios universais não é fácil. Não é que a dificuldade, por exemplo, quando eu digo não é fácil, as pessoas dizem não, mas é que a gente sabe o certo, mas só consegue fazer o errado. Não é nesse sentido que eu estou falando. Não é no sentido da prática. É a dificuldade intelectual de você entender o que é para fazer. Cada situação exige um exame muito detalhado das nuances da situação, para você saber o que é o certo. se a gente vê que o indivíduo não sabe fazer esses exames, nem percebe que é para fazer, ele acha que é só repetir e obedecer, copiar mecanicamente aquilo, então é porque ele não tem noção dos princípios universais. Então ele não está na escala 6 do Colbert, ele está muito abaixo. E isso aí é uma coisa que a gente vê em grupos católicos, evangélicos, tudo contra lá. Então, o sujeito que, por exemplo, entrou numa igreja ontem, ele já sai descendo o corretto na igreja do outro que ele nem conhece, que ele nem sabe. Isso aí, no Brasil, tudo quanto é cristão faz isso, porque o corretto entrou na igreja católica e já sai cuspindo no protesto que ele não conhece. E vice-versa, o protesto também está descendo o carceto na católica. Você tem todo o direito de polemizar em teologia, mas primeiro você tem que compreender o que o outro está fazendo. E daí sim, mas o pessoal nem mesmo estuda, não estuda nem a sua própria docência, mas vai estudar a do outro. Então, em segundo lugar, uma pessoa que se pauta por princípios universais, ela nunca se deixa guiar por chavões, por chavões e por pensamento metonímico. Quando você vê o sujeito usar a expressão assim, ah, isso é teoria da conspiração, ou isso é heresia, heresia, ou isso é, ah, isso foi pago pela CIA, você está usando chavões que o dispensam de examinar o que está acontecendo. Então, no Brasil, quase todo o discurso contra alguma coisa é feito só de chavões. Essas são expressões já consagradas que são substitutivas do pensamento. Por isso que se chama lugares comuns. Quer dizer, na retórica antiga, o lugar comum é aquele lugar que está guardado um monte de argumento pronto, que você não precisa pensar, é só pinçar dali e repetir aquela focaria. Então, esse ambiente cultural maligno, ele já existe há muito tempo. Aconteceu que quando um grupo ou uma facção se vê numa posição minoritária, perseguida, às vezes ele começa a pensar um pouco. Então, como em 1964, logo depois do golpe de 64, a esquerda deu um salto intelectual extraordinário, porque viu que estava liquidado e falou, agora nós temos que pensar para ver o que aconteceu e o que nós vamos fazer. Então, durante os 3 ou 4 anos houve um certo brilho na produção intelectual, mas durou pouco na produção intelectual da esquerda. À medida que eles foram subindo na vida, eles esqueceram tudo aquilo. E a única preocupação deles é como é que eles vão ganhar mais dinheiro, como é que nós vamos arrancar mais dinheiro do outro, para a gente fazer mais propaganda de nós e me posar como os bonzinhos. Então, foi uma degradação, uma devastação intelectual absolutamente formidável. Para você ver o que era a esquerda, o que é hoje, isso que eu falei da escravidão agora há pouco, o melhor livro sobre a escravidão é o livro do Jacob Gorender, O Escravismo Colonial. É uma análise maravilhosa da economia brasileira mostrando que a escravidão não era um elemento antes do caracterizar que havia um regime feudal e que a escravidão foi um acréscimo. Ele falou que não teve feudalismo nenhum, isso aí foi uma espécie de mercantilismo escravagista. Você vê, ele escrevendo isso saiu completamente das categorias do pensamento marxista e inventou uma categoria nova. Então, agora você imagina quem hoje seria capaz de escrever uma coisa daquela, mas nunca na vida, só sai besteira. E o pessoal da direita decaiu quando? Decaiu depois da Revolução de 64, quando tiveram, subiram ao poder, imediatamente acabou a elaboração intelectual na direita. A direita brasileira tinha Gustavo Corção, que foi o cabelo do Liberator, tinha o Gilberto Freire, tinha um monte de gente, até o Otto Maria Cartoura da direita, meu Deus do céu. Então, depois de 64, aqui foi acabando, 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 acabou. Por quê? Os caras apoiaram a Revolução de 64, o próprio Otto Maria Cartoura apoiou, a derrubada, depois, o regime não cumpriu suas promessas, que tinha prometido tirar o João Goulart e fazer eleições em seis meses, não fizeram eleições, se instalaram lá durante o ano, fizeram um governo tecnocrata, acabou a atividade política, o Congresso virou só carimbador de decreto, então todo mundo ficou desiludido e perdeu o embalo. Então, a direita acabou por desânimo e a esquerda acabou porque o sucesso, o dinheiro, ele subiu a cabeça, virou tudo um bando oportunista, puxa saco, eles não precisam mais pensar, eles já tem tudo o que eles querem, já tem todo o poder, todo o dinheiro, para que pensar? Então, o que aconteceu, que você vê que todas as atitudes que nos anos 50, 60, eram consideradas finais de reacionalismo tacanho, hoje você os vê na esquerda, por exemplo, o culto do diploma, você vê, entre os anos 50 e 60, não havia um intelectual brasileiro que não soubesse que o culto do diploma era um dos sintomas mais característicos do nosso desenvolvimento cultural, todos sabiam. De repente, quando apareceu na praça, qual é a maior crítica ao Olavo? Ele não tem diploma de filósofo, e a expressão diploma de filósofo foi objeto de gozação quando do concurso para provimento de cátedras de filosofia na Universidade de Nausco. havia filósofos estrangeiros que estavam aqui na época, Enzo Pacho, Luiz de Bagolino, eles começaram a rir desse negócio. Que história é essa de diploma de filósofo? Que palhaçada é essa? Então, outra coisa, os palavrões. Por exemplo, eu lembro que nos anos 50, 60, o pessoal medíocre da direita, as famílias, a tradicional família mineira, ficava horrorizada com os livros do Jorge Amado porque tinha palavrão. Então, eu não podia ler o Jorge Amado e eu tinha palavrão. Ai, tem palavrão! Coisa horrível! Isso era a direita tacanha dos anos 50 e 60. Agora, você vê a turma da esquerda com a mesma tacanice. Mas que coisa ridícula! Tudo voltou para trás. Eles não perceberam que passou o tempo em que eles estão copiando os vícios piores que eles mesmos. A turma da esquerda não condenava 50 anos atrás. Esse pessoal está tão fora. Outro dia, um rapaz escreveu para mim e falou, você é ignorante, você não sabe nada, você precisa ler o livro do Eduardo Galeano, As Leias Abertas da América Latina. Eu li esse livro quando eu tinha 17 anos, meu Deus do céu! Agora que eu estou com 66, você veio me recomendar o livro como se ele tivesse saído ontem. Essa velha ali, essa peça de museu, você vai tirar lá do fundo do baú e querer vender para mim? Esse pessoal está fora da realidade completamente. outra coisa terrível que aconteceu no Brasil por causa da esquerda, por culpa da esquerda, é a mudança no critério de julgamento do pobre que sobe socialmente. Até os anos 50 e 60, a gente via mérito no pobre que subia socialmente porque ele estudou, porque ele se esforçou e mais ainda, toda a alta cultura brasileira era feita de gente assim. Se você for ver, por exemplo, no século XIX, os caras que vinham de família rica, como o Joaquim Nabuco ou o Oliveira Lima, eram exceções. A maioria era como Cruz e Sousa, como Capistrano de Abreu, que tinha vindo lá de barco e por esforço próprio adquiriu cultura e subiu. Está certo? Então, se entendia que o mérito do pobre consiste em ele adquirir um mérito antes de subir. Quando o pessoal criou o culto do Lula era o contrário. O grande mérito dele era ter subido continuando analfabeto. Ele não precisou aprender nada. Ele fisicamente se aprimorou. Ele começou a usar uns ternos bonitos, aparou as unhas, aparou a barba, usar o terno armâneo, tanto bonito. Ele subiu só exteriormente. Por dentro ele continuou a mesma porcaria que ele e o pessoal achava isto bonito. Então, quer dizer, o critério de julgamento se degradou completamente. Quer dizer, olha, eu, pelo menos durante uma certa época da minha vida, fiquei mais pobre do que o Lula. Mais pobre e doente. E, agora, o Lula, quando eleva da influência dele, ele chora. Ai, eu fui venindo um pobre do Norte. Que coisa ridícula, meu Deus do céu. Mas eu vou ficar choramingando aqui. Ai, eu estava doentinho. Putz, a vida. e as pessoas acham isso lindo. A Benedita da Silva, ela era governadora do Rio de Janeiro, ainda estava com dó dela mesma porque ela acha que eu sou mulher e favelada. Não, você foi, meu Deus do céu. É uma coisa impressionante. Agora, quando você vê um cara que vem da favela e que adquire por méritos uma qualidade nova, como eu tenho um amigo chamado Ronaldo Alves, ele nasceu no Morro da Rocinha. e depois ele saiu do Morro, estudou direitos, se formou em direitos, escreveu um livro de contos muito bom chamado O Bandido. Fez até algum sucesso, mas daí não deixaram mais ele subir na vida, não. Por quê? Porque ele tinha adquirido méritos reais. Ele é um homem de talento verdadeiro. Então, esse aí não pode. Então, você tem que pegar, é um medíocre, que medíocre, submedíocre. O tempo da mediocridade é o tempo do imbecil coletivo. Agora, antigamente, medíocre era pejorativo. Agora, medíocre é a aspiração. O que você quer ser quando crescer? Medíocre. Vamos ver se você consegue. Por exemplo, você dizer que a Dilma é medíocre, não. A Dilma está abaixo da mediocridade. Uma pessoa medíocre tem que ser, pelo menos, capaz de fazer uma frase do começo, meio e fim. Uma pessoa medíocre não diz que o dia da criança é também o dia dos animais. Não diz uma coisa dessas. Você está entendendo? Então, isso aí já está arraiando realmente o deficiente mental. Outra coisa, quando a pessoa, por exemplo, entre os intelectuais, o grande problema é o seguinte, eles não têm a representação mental dos conceitos que estão usando. Eles não tentam imaginar o que é isto. Na realidade, eles pegam a palavra e raciocinam a partir da palavra. Como, por exemplo, a palavra direito. A substância do direito, como eu expliquei, é uma obrigação imposta a um terceiro. Isto é a substância real. Isto é o que ele representa na prática. Agora, fora disso, a palavra direito, ela pode ter um canto. A palavra, mas não a realidade da coisa. Então, como este negócio do Janine Ribeiro, que diz, não, Marcos queria a extinção do Estado. Eu digo, sim, mas o que Marcos quer dizer com a extinção do Estado? Ele, em primeiro lugar, diz que o Estado tem que tomar conta de tudo. Depois que o Estado tomou conta de tudo, ele deixa de ser distinto da sociedade e ele desaparece como uma entidade separada. Ele é a própria sociedade. Então, não é a extinção do Estado, é a autodissolução por onipresença. É uma coisa que está presente em tudo quanto é lado. Ela não é mais uma entidade distinta. É isso que Marcos disse. Em segundo lugar, ele diz, ah, mas Marcos, ele diz que aboliram a grande propriedade dos meios de produção, mas não a pequena propriedade. Mas se vai conservar a pequena propriedade, então continua. Existe ainda a distinção entre propriedade privada e propriedade pública. Portanto, existe ainda o Estado. Não é possível você querer isso e a extinção do Estado ao mesmo tempo. É uma coisa simples que o senhor tem que imaginar. Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos fazer? Não, ele se concentra com a palavra. Isso é um sinal de imbecilidade, meu Deus do céu. Sinal sério. Porque ele diz que eu sou um retardado mental, mas eu digo e provo. ele é convidado a provar que eu sou retardado mental e fugiu. E o rabo entre as pernas e desapareceu, se trancou no banheiro. Faz dias, ninguém consegue tirar ele de lá. E por quê? Porque a gente que fala, que raciocina, só verbalmente. Não consegue ter uma representação. Então, vamos dizer, a imitação de discurso é um problema sério. O senhor se ouve aquele discurso e repassa. Mas aqui tem o poder de convicção, não porque corresponde à experiência, mas porque corresponde à expectativa do grupo e porque é aceito e aprovado pelo grupo. Então, o senhor tem aquela segurança de fora. Eu estou dizendo isso, todo mundo está dizendo a mesma coisa, deve ser certo. Todo mundo? Não é todo mundo. Aqui o grupo dos bons. Junte-se aos bons e serás um deles. Então, os bons é o quê? Aquela turninha da US, cheia de ser manalfabeto, cretino, é pessoal que só faz vexame, é um vexame atrás do outro. Eu acho que a obra-prima dessa esquerda no poder foi até não o cara da radical da esquerda, mas a esquerda moderada ficou o ministro Paulo Renato e quando os nossos alunos secundários tiraram o último lugar nos testes internacionais ele disse que poderia ter sido pior. Ninguém disse uma coisa tão maravilhosa como essa nos últimos 50 anos quer dizer, qual é o lugar que existe depois do último? Então, é o subúltimo talvez. Então, as pessoas dizem essas coisas e não têm consciência de que não estão pensando. Esse rapaz é que diz Ah, o Olal não vai para o Brasil ele é um sub-filóso ele não vai para o Brasil porque ele está cheio de dívidas. Por favor, se alguém na plateia estou devendo dinheiro para alguém aí na plateia por favor, me mande a nota fiscal que eu pagarei. Está certo? Que eu saiba que tem umas pessoas aí que estão devendo dinheiro para mim. Não vou dizer quem são mas eles sabem, eles sabem. Mas eu também não estou veja, eu estou aposentado legalmente há mais de 10 anos. Eu não vou buscar o dinheiro da aposentadoria. Eu não quero. Por quê? Porque eu tenho vergonha de pegar dinheiro do governo. Vergonha. Porque eu sei que o dinheiro que vai vir para o meu bolso ainda que seja Ah, mas é legal é um direito seu. É um direito mas não é uma conveniência porque esse dinheiro vai faltar na mesa de um veinho pobre que não pode pagar nada. Então deixa que o governo faça melhor o uso do dinheiro. Outra vez também veio um cara de um partido político da direita me oferecer 5 mil dólares para escrever três artigos em favor do partido dele. Aí eu disse Ah, meu amigo, se o seu partido está certo eu escrevo a favor dele de graça não preciso pagar não. E se estiver errado eu escrevo contra ele também de graça. Os presidentes não entendiam o que eu estava falando. Teve outro famoso colunista brasileiro de mídia Aí ele disse Olha, se nesses seus artigos de vez em quando você fala uma palavrinha boa sobre uma empresa sobre um banquete é um docinho você põe um docinho ela fala Pô, você pega um docinho e fica naquele lugar que docinho né Se eu não estou aqui para ficar distribuindo docinho para a mamã ele também não entendeu porque eu fazia isso Eu faço isso por um motivo muito simples Veja, a inteligência é um dom precioso humano E se você começa a sacrificá-la a outras coisas você a perde É só por isso quer dizer a inteligência ela é a capacidade de buscar e apreender a verdade a realidade O pessoal confunde inteligência por exemplo com raciocínio matemático raciocínio verbal raciocínio verbal Não, isso são instrumentos da inteligência Tudo isso pode ser usado de maneira burra A inteligência é a capacidade de aprender a verdade por meio desses instrumentos Então se você abdica da verdade você jogou a sua inteligência no lixo Jogou na privada que sua descarga Eu não quero que isso me aconteça Porque a vida inteira Veja, eu quando era moleque eu tinha muito complexo de ser burro O meu filho Davi também tinha Ele achava que os irmãos eram muito inteligentes e que ele era o mais burro Eu lembro que quando ele estava no primeiro ano da escola Eu cheguei lá uma vez tarde da noite e ele tinha tido exame naquele dia Ele estava lá dormindo mas ele acordou abrindo os olhos e falou Pai, eu consegui Eu consegui Como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo ele ter passado de anos A expectativa dele é que ele ia tirar zero e tudo e não tirava Mas eu também tinha a mesma coisa Eu achava que estava todo mundo entendendo tudo e só eu não estava entendendo nada Então eu falei Eu tenho que superar esse complexo Qual é a maneira de superar? Tentar entender alguma coisa Passou o tempo eu vi Pô, agora acho que só eu estou entendendo alguma coisa e os outros não estão entendendo nada Não pensa que isso melhora a minha situação Nada Piora muito Tive saudade do tempo que eu era burro que me entendia Pelo menos eu tinha para quem perguntar Só te pedir uma coisa básica Muita gente tem dúvida principalmente pessoas mais lêngas em política e tal Isso é mais básico do mundo É a diferença entre direita e esquerda Qual é a sua melhor definição? Como é que você distingue? Olha Bom Esses termos eles podem ser usados de várias maneiras Eles em geral são usados como símbolos de autodefinição Quer dizer que são usados por uma corrente política para ter uma identidade Então está associado a certos valores também também pode ser usado de uma maneira objetiva desde fora porque você vê que existe uma luta política então deve existir uma direita e uma esquerda Mas no que elas se diferenciam efetivamente? Não no Brasil porque no Brasil não tem direita no Brasil só existe direita no campo da opinião não no campo político Então no momento não pode dizer que eu sou de direita eu estou de direita Quer dizer porque no momento é necessário defender certas coisas que estão sendo vamos dizer escuraçadas da vida pública e elas tem que ter a sua presença lá Então mas em princípio você vê se você analisar da maneira mais geral a conduta mais geral dos grupos de direita e de esquerda no mundo você vê que o que caracteriza a direita é sempre argumentar com base na experiência passada nos valores historicamente testados e comprovados no sentido por exemplo de David Hume David Hume era um autor cético está certo? até o cético mas politicamente um conservador porque ele achava que nós não temos o direito de fazer experiências com a sociedade nós temos que nos basear naquilo que a experiência já ensinou não podemos usar a sociedade como se fosse um porquinho da índia para fazer experiência e a esquerda é o que sempre argumenta em função de um futuro quer dizer ela se arroga a autoridade de um futuro está certo? então como diz a direita é a pessoa que aposta vamos ver como foi testado e comprovado e a esquerda é o que quer arriscar está certo? então é natural que o pessoal da esquerda se arrogue mais autoridade por quê? o raciocínio é o seguinte se o sujeito representa o futuro então ele só pode ser julgado por este futuro porém quando vai chegar esse futuro não pode chegar porque se ele personifica o futuro é só ele que vai poder julgar em nome do futuro evidentemente se o futuro chegasse então aquela política seria julgada pelos outros que não compartilham dela então será julgado pelas pessoas neutras e adversárias isso ele não pode aceitar então a esquerda é o pessoal que se arroga a autoridade do futuro e essa autoridade é por definição absoluta então é por isso que sempre a política de esquerda termina em genocídio sempre mais dia menos dia às vezes demora um pouco mais e às vezes tem gente que não quer tem gente que é contra mas a própria dialética interna da política esquerdista que é a de argumentar em nome da autoridade hipotética do futuro exige a autoridade absoluta agora se você aceita a autoridade do passado você já está não se arrogando a autoridade do passado porque você não tem isso você nunca tem você está se submetendo a autoridade do passado e é por isso que você vai ver quais são os países onde você tem mais liberdade é um dos países onde a legislação é mais antiga Inglaterra Estados Unidos do Suíça agora países que tem muitas revoluções que mudaram de constituição muitas vezes tendem a opressão porque eles estão entrando dentro do espírito revolucionário isso é importante o espírito revolucionário não é inerente ao ser humano é uma coisa que surge no século XV não existia antes teve um começo um dia vai ter um fim essa mentalidade revolucionária um dia vai acabar porque ela não é um elemento estrutural da condição humana ela surge dentro do cristianismo ela é uma das Chester no mundo moderno existe muitas ideias cristãs que se desgarraram do cristianismo e enlouqueceram passaram a ter valor por si e uma dessas ideias é a do juízo final a da justiça total então no século XV apareceu na Alemanha e na Tcheco-Lováquia um grupo de malucos que achavam que eles podiam fazer antecipar o juízo final e instaurar a justiça sobre a terra mediante um método muito simples de matar todos os maus e entregar todo o poder aos bons esta é a essência do movimento revolucionário é uma ideia louca nada do que ela faça pode levar a resultado bom nenhum nenhum vou te dar um exemplo a Rússia esteve sobre o regime comunista durante 60 anos 60 anos teve um dos maiores movimentos editoriais do mundo as editoras estatais soviéticas produziam um livro assim muito a preço de banana distribuiu para todo mundo o que que sobrou da cultura soviética 60 anos um império com quase 500 milhões de habitantes todo mundo escrevendo opção de ser financiado pelo governo para escrever o que que sobrou que grande escritor soviético sobrou só os que estavam na oposição só os dissidentes você leu Solzhenitsy você leu Zinovelo você leu Vladimir Bukowski mas cadê os caras da cultura soviética sumiram não sobrou nada é tudo besteira é então aquele brutal investimento deles em cultura educação tudo deu em nada por quê? porque o espírito revolucionário é estéreo é uma outra coisa importante no espírito revolucionário a revolução não é contra isto ou contra aquilo ela é contra tudo que não seja ela e você vê o movimento revolucionário ao longo do seu desenvolvimento ele adotou todas as ideologias possíveis é o verso é completamente diferente o movimento revolucionário ora era internacionalista queria acabar com a soberania nacional ora era nacionalista está certo ora era racista ora era antirracista o próprio Karl Marx dizia que para implantar o socialismo seria preciso eliminar vários povos inferiores é uma noção racista que estava ali depois ficou feio ser racista eles apagaram isso aí e decidiram mudar a conversa porém quando interessa volta a conversa racista de novo é outra coisa quando houve a revolução soviética havia uma certa tendência de liberação sexual ali no meio e tentaram isso mas logo o governo viu que aquilo ia virar uma anarquia e mandou parar e fuzilou não sei quantos gay, prostituta gente que estava fazendo suruba foi um desastre e o teórico da revolução da liberação sexual no partido comunista que era Karl Radeck graças a a propaganda dele do sexo libre apareceu um monte de moleque lá sem pais então eles diziam que eram os filhos do Karl Radeck ninguém sabia que era o pai então eles diziam que eram os filhos do Karl Radeck quando o Karl Radeck caiu em desgraça o Stalin manda o Karl Radeck para uma prisão de jovens que o matam a pontapé então esse foi o resultado do sexo libre soviético então às vezes eles são pelo sexo libre às vezes são pela repressão sexual eles mudam de ideia então querer compreender a revolução o movimento revolucionário em termos de uma ideologia é errado ele tem muitas ideologias ele troca de ideologia como troca de cueca então o que caracteriza o movimento revolucionário é essa absorção da autoridade do futuro todos os movimentos revolucionários são assim o comunismo é assim o nazismo foi assim o fascismo foi assim o anarquismo é assim todos a revolução francesa foi assim sempre nós vamos ter um futuro brilhante e eu já represento esse futuro agora portanto eu estou acima da sociedade presente e sou acima da autoridade de todos os presentes eu personifico o futuro só um parênteses nisso aí que essa semana teve um depoimento de uma black bloc que falou assim estamos lutando por algo que ainda não sabemos o que é mas que pode ser o início de algo muito grande que pode acontecer mais para frente isso algo que não sabemos o que é mas que pode ser o início de algo que nós também não sabemos o que é aí eu peguei vários depoimentos de revolucionários de todas as épocas desde 68 muitos que estão nos seus artigos outros que eu risquei por aí até aquele do Lupa que é o mais emblemático diz que ainda não sabemos que tipo de socialismo queremos ninguém nunca soube o PT está no programa do PT no programa do PSOL o Daniel falou em 1968 não sei pronunciar o nome dele aí eu botei um trecho de um artigo que eu queria até ler que é sobre isso você fala dois trechos Karl Marx já opinava que era inútil tentar escrever como seria o socialismo já que este iria se definindo a si mesmo no curso da ação anticapitalista em suas condições é óbvio que 200 milhões de cadáveres a miséria e o sofrimento sem fim criados pelos regimes revolucionários não constituem objeção válida o revolucionário faz a sua parte destrói substituir o destruído por algo de melhor não é a incumplência dele mas a própria realidade claro tem que aparecer sozinha se a realidade não chega a cumpri-la isso só prova que ela ainda é má e merece ser destruída um pouco mais exatamente então é destruição sem fim essa é a dialética interna da mentalidade revolucionária a destruição não pode ter fim o pessoal pensa por exemplo a revolução comunista ela vai tirar a burguesia do poder e vai então o proletariado subir etc não é assim a revolução comunista a luta de classe começa mesmo depois que os caras estão no poder a destruição da burguesia é vamos dizer o item número um do governo revolucionário e isso pode se prolongar pelo resto da vida por que? no começo se define o burguês como aquele que tem a posse dos meios de produção depois que ninguém mais tem a posse dos meios de produção então é aquele que tem alguma coisa foi com os culates os camponeses da Rússia não era o Serti os meios de produção era o Serti que tinha duas vacas em vez de uma depois uma vaca e assim por dentro no fim quando ninguém tem mais nada é aquele que tem a mentalidade burguesa o que é a mentalidade burguesa? é a mentalidade de individualismo então você pega lá o poeta o Boris Pasternak que nunca fez mal a uma mosca mas ele falava de emoções individuais emoções individuais isso é ideologia burguesa pô Pasternak na cadeia é assim a coisa não termina você vê no Brasil você não tem direita política nenhuma você não tem nenhum partido defendendo ideais de direita nada, nada, nada e o governo fica toda hora falando mal da direita dizendo se sentindo acuado pela direita e quem é a direita? a direita é eu o Reinaldo Azevedo o Lobão e a Graça Salgueiro de Oitor e Paula aliás você no entrevista para o Pedro Pial acho que em 96 ou por aí você já falava disso que a esquerda está no poder já era hegemônica e ainda se fazia de coitadinho quanto mais poder isso é característico você veja aqui se você estudar o governo Stalin você vai ver o Stalin quanto mais poder tinha mais apavorado ele estava e mais inimigos ele enxergava em toda parte e Hitler a mesma coisa o Hitler na última semana ele veio reclamando eu não mando nada nessa coisa ninguém me obedece e os caras só obedeciam a ele isso é inerente a mentalidade do Bolsonaro isso é assim foi assim na Alemanha foi assim na Rússia foi assim na Espanha foi assim em Cuba até hoje o Fidel Castro fica reclamando ah nós temos esse embargo esse cerco o embargo gente significa que os americanos não podem tirar dinheiro de Cuba mas eles podem mandar dinheiro para Cuba e mandam mesmo eles embargam um grande negócio Cuba só recebe antes da revolução estava ruim porque nós tínhamos comércio com os imperialistas agora está ruim porque nós não temos mais comércio com os imperialistas vale tudo esse pessoal o revolucionário é eminentemente um palhaço um fingidor para entender que a mentalidade revolucionária não é normal na espécie humana o mentalidade revolucionário é um subproduto do cristianismo que surge vamos dizer com a ideia da segunda vinda do Cristo são os caras que não querem esperar a segunda vinda do Cristo mas querem apressá-la querem fazer como eles querem fazer o juízo final foi um fenômeno que surgiu dentro do cristianismo é uma perversão do cristianismo então isso aí começou um dia mais ou menos no século XV e vai ter que acabar um dia já está durando demais eu acho que qualquer sorte que vem aqui prometer um futuro melhor a gente tem que botar no hospício na mesma hora ninguém ninguém tem capacidade para criar uma sociedade nova não tem isso aí vamos dizer faz parte daqueles negócios que o Max Weber dizia o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações a sociedade tem que ser deixada a si própria para ela ir resolvendo seus problemas de maneira parcial um resolve um pouquinho outro resolve um pouquinho ou tudo melhora ou tudo pior agora a ideia de um comando central que vai criar uma nova sociedade que ele mesmo diz que não sabe que sociedade que é e você ainda vota no cara para fazer uma coisa que não sabe o que é olha todo mundo riu da piada do tiririca você sabe o que faz um deputado federal não eu também não sei mas se você votar em mim eu vou lá vejo e conto a você qual é a diferença entre dizer isto e dizer não sabemos o socialismo o tipo de socialismo que queremos eu não sei o que eu quero mas vota em mim que daí eu vou lá verificar e conto pra você é a mesma coisa quer dizer qual é a diferença entre o raciocínio do tiririco e do Lula nenhum só que um vamos dizer ele é palhaço assumido e o outro é palhaço camuflado de homicídio já caminhando para o final eu peço desculpa se eu não der tempo de ler as perguntas dos internados mas eu tentei captar o sentido delas já fiz algumas e tem de vocês que estão aqui falar um pouco sobre o foro de São Paulo que você denuncia acho que desde 2001 que a imprensa brasileira escondeu durante 100 anos por que que escondeu é muito simples durante já durante o regime militar o pessoal da esquerda dominava a grande mídia completamente você não tinha um cara da direita na direção de nenhum jornal aliás no Estadão ainda tinha era o último mas o resto dominava o Globo a Folha o Jornal Brasil tudo, tudo era tudo pessoal da esquerda e ao mesmo tempo o próprio pessoal da esquerda fazia imprensa alternativa que ele chamava de imprensa nanica que se fazia então de independente mas eram os mesmos caras que faziam ou as mesmas as vezes não raro as mesmas pessoas como por exemplo você pegava o Narciso Calil que foi fundador de várias revistas de esquerda ora o Narciso Calil estava na direção de alguma grande mídia ora estava fundando mais um jornal alternativo então havia esse intercâmbio de pessoas da esquerda entre a grande mídia e a imprensa alternativa e com isso eles tinham a hegemonia total do noticiário meu Deus do céu isso já no tempo da ditadura o que o governo militar fez para acabar com isso? absolutamente nada nunca mexeu nisso no máximo ele censurava uma notícia aqui e outra ali agora hoje em dia você tem o controle total do noticiário se você perguntar o seguinte nós sabemos que a matança de cristãos é uma constante do mundo moderno segundo Michael Horowitz que é um sujeito judeu não é cristão e que é o grande estudante disso morre aproximadamente 100 mil cristãos por ano na China nos países islâmicos ou seja o país comunista ou o país islâmico quantas vezes você vê isso noticiado na Folha de São Paulo ou no Globo? nunca então se o fato desaparece ele não é levado em conta pelo povo na hora de criar as suas opiniões a opinião é baseada naquilo que você acredita que é fato se os fatos desaparecem pronto não há como julgar e o Folha de São Paulo foi exatamente a mesma coisa por que ocultaram o Folha de São Paulo? porque o Folha de São Paulo estava nascendo ele precisava de sigilo precisava crescer em sossego era como uma criança em gestação quando ele está em gestação você não fica abrindo a barriga da mãe toda hora para ver como vai deixa ele lá quietinho crescer então o Folha de São Paulo foi crescendo em silêncio então toda a mídia negava a existência dele então isso não foi incompetência foi cumplicidade consciente meu Deus do céu isso é óbvio porque são todos caras da esquerda para você ver no próprio no Globo chegou a acontecer isso tinha o diretor de redação que era o Luiz Garcia eu escrevi uns artigos sobre o Folha de São Paulo o Luiz Garcia escreveu um artigo para me contestar eu até perguntei para a direção posso responder? posso é claro que reduzi o argumento dele após de trato é outro bobão que fala sem saber as coisas então daí é claro que o Globo não fala do mínimo ah não o Globo não vai falar do mínimo jamais porque passou o mês na lista dos mais vendidos que o próprio jornal Globo e o próprio jornal Globo vão dar uma nota sobre o nosso livro que é uma coisa assim extraordinária o Globo o Globo falou o seguinte o próprio Luiz Garcia numa entrevista ele disse é o seguinte todos os nossos articulistas eram de esquerda a gente dava todo espaço para a esquerda então começou a dar na vista daí nós falamos vamos pegar um cara da direita tinha lá o Robert Campo o Robert Campo já estava velho estava falando de escrever então eles botaram vamos botar um outro cara aqui logo o Robert Campo morreu tem um tal de Olavo Carvalho que ninguém conhece pega ele eu sei quem foi que me indicou para esse para esse cargo eu sei eu sei quem foi era um cara da alta direção e a hora que o velho aposentou eu falei pronto acabou o meu emprego eu não vou durar aqui três dias aí disse e fez não vou dar o nome não vou citar nomes então então eu estou estou aqui como o meu filho Carlos que uma vez apareceu um vaso quebrado e a mãe perguntou quem quebrou esse vaso ele disse foi o Gugu e um outro que outro não vou citar nomes então também aqui não vou citar nomes então esse domínio esquerdista na mídia é um fato não é uma questão de opinião agora os caras se prevalecem da fama de jornal conservador que tinha alguns jornais a Folha nunca teve a Folha sempre foi dirigida por um homem de esquerda que era o Claudio Abram era trotskista mas o Globo durante uma certa época enquanto esteve vivo o senhor Roberto Marim o Globo apoiava nos editoriais presta atenção nos editoriais apoiava o regime militar mas quem dirigiu o noticiário o noticiário era a turma da esquerda então uma coisa é a opinião do jornal que está no editorial que daí o dono do jornal manda que ele ia aqui outra coisa é a orientação do noticiário que é feita pela redação é claro que o noticiário tem muito mais peso do que uma tripinha de editorial tá certo mas como os editorais eram a favor do governo então oficialmente o Globo era a favor do governo militar então os caras se prevalecem disso para fingir que o Globo é um jornal de direita meu Deus do céu agora o Estadão deixou de ser direito há muito tempo era um jornal conservador ainda peguei o tempo enquanto estava sob o controle dos mesquitas eles perderam o controle do jornal e a hora que os mesquitas perderam o controle do jornal eu também falei eu não duro três dias nessa bucaria e batata o Fernando Mesquita me escreveu dizendo ah não vendemos passando para outros não somos lá naquimando eu falei estou ferrado acabou então toda a mídia brasileira é um órgão de desinformação esquerdista não de propaganda esquerdista presta atenção de propaganda esquerdista são vamos dizer os blogs tipo vermelho.org coisa desse tipo aí mas os grandes veículos são de desinformação que é a informação que interessa aos comunistas veiculada por um órgão que aparentemente não é comunista e que portanto tem uma certa confiabilidade nos meios não comunistas quer dizer eles ficam criticando de fora de dentro que faz uma credibilidade maior claro claro ainda a mídia alternativa desce o cacete na grande mídia para se fazer de independente mas ela tem que fazer isso por quê? porque se a grande mídia pega a fama de ser pró-comunista ela não serve mais como veículo de desinformação só serve como veículo de propaganda e a desinformação é muito mais importante do que a propaganda desinformação não é fazer propaganda comunista desinformação é passar certas informações trabalhadas para influenciar decisões de governo é uma coisa muito mais sutil é uma obra de engenharia a desinformação leia o livro do general Ion Mihai Pachepa que se chama Desinformation que é um livro que saiu este ano que o cara era o chefe do serviço secreto romano muito importante porque a União Soviética ela usava o serviço secreto dos países satélites para operar no terceiro mundo assim como por exemplo a Tchecoslováquia quem operava no Brasil não era a União Soviética era a Tchecoslováquia e quem operava no Oriente Médio não era a União Soviética era a Romênia então o Mihai Pachepa é o cara que ele por exemplo ele fabricou o Yasser Arafat então tudo quanto é sacanagem da União Soviética no Oriente Médio ele sabe por participação direta já quase praticamente encerrando uma opinião mais sobre o futuro do Brasil que você falou outro dia que a política brasileira talvez fique aí dividida entre mensaleiros e narcotraficantes é essas grandes forças políticas do Brasil são o PT e o PCC porque o PCC já está botando as manguinhas de fora ele quer a sua fatia do poder estatal está até demorando muito eu achava que isso ia ter acontecido mas essa semana apareceu lá um sujeito Marcola dizendo já isso aí nós queremos a nossa fatia então eles vão dizer vocês sabem que esse pessoal narcotraficante eles podem trabalhar para a esquerda e eles têm uma certa dívida para com a esquerda que foi a esquerda que esse pessoal guerrilheiro que ensinou para eles a técnica guerrilha urbana agitação e propaganda etc organização tudo isso quando eles estavam presos juntos na ilha grande então tem uma certa dívida mas esse pessoal narcotraficante é altivo eles não aceitam autoridade em cima deles então eles aceitam um acordo com o PT mas o PT querer mandar eles não vão aceitar jamais então daqui a pouco as duas grandes forças políticas serão essas PT e PCC e é possível como muita gente pergunta fazer a contra revolução granteana usar grante contra a esquerda eu não diria usar o grante contra a esquerda mas alguma coisa parecida isso não vai dar para explicar agora mas veja é claro é claro que é possível mudar isso porém a gente sempre tem que lembrar aquilo que dizia Napoleão Bonaparte as condições para fazer uma guerra são três primeira dinheiro segunda dinheiro terceira dinheiro então você vê esse pessoal da esquerda consegue se organizar porque eles são financiados por Jorge Soros pela fundação Rockefeller por órgãos da igreja católica do Vaticano enche os caras de dinheiro e ademais exploravam seus militantes tomavam o dízimo 10, 20, 30 ou 40% do salário de cada um quer dizer é muito dinheiro que essa gente ajuntou e mais o dinheiro do narcotráfico o dinheiro das FARC então eles tem um pool de organizações com a base financeira monstruosa e se você quer fazer uma organização de direito e quem vai começar por financiar por exemplo se você não tem militantes profissionais gente que está como para usar o termo como diz desligada da produção e colocada ali para fazer revolução 24 horas por dia não é possível movimento algum então você precisa vamos dizer uma legião de militantes profissionais alguém tem que pagar ninguém vai pagar então é por isso que não existe você veja o empresariado brasileiro está todo trabalhando para o governo está aí agora a Odebrecht que é uma empresa que o PT cuspia na Odebrecht agora a Odebrecht está fazendo obras públicas em Cuba financiado pelo governo brasileiro então eles quem eles não destruíram a reputação eles compraram eu dizia isso aí de todos esses líderes regionais que o pessoal dizia que era conservador que não era conservador coisa nenhuma eram apenas dinheiristas como Magalhães o Maluf etc e o pessoal achar que essa turma poderosa o PT destrói essa gente em 5 minutos e você vai ver aqueles que não forem completamente destruídos e marginalizados virarão office boys do PT então virou Collor Magalhães Maluf todo mundo então o que poderia ter sido o núcleo de uma direita mas que não não foi porque esse pessoal vai só com quem paga mais não são dirigidos por nenhum ideal nem convicção política então acabou então as fontes de dinheiro para uma organização política não existem só as fontes de dinheiro só pode ser uma a cotização dos próprios militantes agora você fala isso no Brasil ninguém quer dar um doção furado então eu evidentemente eu não vou organizar coisa nenhuma não vou fundar coisa nenhuma isso não é minha vocação nem minha competência mas se aparecer um líder político coitado dele se tentar obter dinheiro da própria militância os caras estão esperando ser pagos para trabalhar e não pagar para trabalhar agora esse mérito a esquerda tem todo militante do PT o mais pobre militante do PT dava lá os seus 10% por mês no partido comunista todo mundo dava também então o único meio é a cotização quer dizer cada um você quer um futuro melhor brasileiro então vamos juntar dinheiro vamos montar uma organização por exemplo outra coisa o pessoal quer entrar direto na luta eleitoral fala é inútil os cargos eletivos eles não são o poder eles representam um poder que já existe se você não tem poder sobre a sociedade não adianta você ter um cargo eletivo porque ninguém vai te obedecer você não viu o Collor que aconteceu a facilidade de tirar o Collor de lá o Collor tinha a presidência da república nominal mas eles tinham o que? as organizações eles tinham sindicatos eles tinham as escolas eles tinham as igrejas eles tinham tudo então você tira o cara lá de cima o verdadeiro poder o verdadeiro poder está na sociedade então vamos lançar um candidato vamos tentar uma coisa menor tente tomar um jornal faça um exercício lição de casa nós vamos entrar na redação do Globo ou da Folha e vamos tomar aquilo se você não consegue fazer nem isso como é que você vai tomar o governo meu Deus do céu tente tomar uma estação de rádio ou tente fundar um jornal no mínimo isso então estude como se formam os movimentos políticos antes de tentar se deixar levar por essa ilusão eleitoral o cargo eletivo não tem importância você vê aqui muitas vezes na história dos partidos comunistas foi a história do partido comunista italiano que tinha chance de chegar ao governo e falaram não, nós não queremos o governo por quê? porque nós queremos criar a nossa base na sociedade primeiro agora não temos ainda muita base se nós tomarmos o governo estamos ferrados só vamos apanhar levar pedrado tudo quanto é lado então tem que ter o poder na sociedade e recusar cargo eletivo claro que você pode lançar um candidato mas isso é só simbólico só para encerrar a última pergunta eu não sei que eu não sei nenhuma pergunta do internauta tem uma que é até engraçada do Luiz Cedas de Araújo me pergunta quem é pobre tem vários filhos e não tem dinheiro para o Dream Card deve fazer o quê quando vier o terror? bom, o primeiro o terror já está instaurado aí é que as pessoas se acostumam mas o Brasil é um país que você não pode sair na rua todo mundo tem que ser trancado dentro de casa com uma grade você tem 70 não é 50 mil mais são 70 mil homicídios por ano todo mundo já vive com medo o tempo todo o terror já está instaurado no Brasil não é preciso o terror estatal porque já existe o terror social e esse terror social foi criado por essa turma da esquerda na medida em que protegeu esses bandidos amarrou a mão da polícia e inspirado em Herbert Marcuse e Robsbaw etc fez toda esta defesa não é glamorização mas é uma defesa moral do banditismo você não viu a Maria do Rosário chorou porque deram um tiro num bandido ela nunca chorou porque morreu um policial o Brasil é recordista mundial de mortes de policiais não sei se vocês sabiam nunca chorou por causa do pai de família que foi morto por um assaltante mas mataram o bandido ah quer dizer isso já havia mentalidade totalmente invertida dessa gente então eles fomentaram o banditismo durante meio século e agora nós temos o efeito 70 mil homicídios por ano e eles nem se preocupam com isso você vê debate sobre tudo você não vê um debate sobre como nós vamos diminuir o número de homicídios no Brasil você viu a entrevista do Marcola que diz em São Paulo o número de homicídios diminuiu porque nós mandamos diminuir então já virou a coisa do vampiro do Seudor quer dizer são os bandidos que se reúnem para acabar com a bagunça então isso quer dizer pelo menos em São Paulo o PCC já é o poder ele já é o governo de certa maneira então a situação já está assim e pior não existe para onde correr veja você tem que sair do país quando você quer ser uma força agente porque daí de fato você está no exterior você tem mais meios de ação eu consegui por exemplo fazer esse negócio do seminário de filosofia por que eu estou no exterior portanto eu estou livre da pressão imediata e eu tenho sossego para pensar o que é para fazer tá certo então é é o que dizia o meu falecido mestre de artes marciais Michel Ribeiro antes de aprender a bater você tem que aprender a apanhar só quando parar de doer é que você vai começar a poder bater enquanto você está sofrendo meu filho não adianta fazer nada agora se é para você simplesmente suportar a situação o que você tem que fazer é associar-se fortalecer-se uns aos outros amparar-se uns aos outros ter mais espírito comunitário porque o indivíduo isolado não pode nada não é isso? é é é o negócio do Heming os have e os have not né então o homem sozinho não pode nada tá vendo? então tem que ter mais espírito comunitário mais ajuda muito mais amor ao próximo para ajudar a suportar essa situação a hora que vocês aprenderem a suportar e a enxergar a situação com todo o realismo sem precisar enfeitar e sem precisar apostar em esperanças vans aí vocês vão começar a ficar mais fortes quer dizer ajudem-se isso aí pratiquem o amor ao próximo solidariedade sobre todos os meios possíveis de imaginar e não de vez em quando façam disso um modo de vida tá certo? façam disso o seu estilo de vida nós estamos aqui para nos amar uns aos outros essa é a nossa finalidade e se nós estamos governando por pessoas que só tem ódio na cabeça tá certo? é com o amor entre nós mesmo que nós vamos nos fortalecer e daí nós vamos ter uma força que eles não têm e esse pessoal todo mas eles só são aliados na hora de repartir o dinheiro tá dizendo? é só aí eles se odeiam uns aos outros se você pensar a história vamos dizer ao longo da história quem matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse Tung? ninguém quem incuba toda a cúpula revolucionária foi pro Paredão então eles se odeiam aos outros a associação revolucionária é baseada no ódio a um fetiche o fetiche é móvel ora é a igreja católica ora é o capitalismo ora é a moral burguesa ora é isso ora é aquilo também o fetiche é móvel mas é só ódio então nós temos que nos fortalecer na base do amor que é uma coisa que eles realmente não entendem tá certo? então é isso que você tem que fazer se você é pobre e sem recursos para sair do Brasil você começa a praticar o amor ao próximo se aproxima das pessoas perca o medo de ser bom é o que dizia o Leopoldo Sondre o grande psiquiatra o homem precisa ter o homem precisa ter a coragem de ser bom quando tudo em volta o convida a ser mal e ele disse isso com a experiência que tem no campo de concentração se você está no campo de concentração você vai morrer mesmo não tem esperança não tem para onde fugir então o que você vai fazer? você vai praticar o amor ao próximo você foi colocado ali pelo ódio mas ele quer que você odeie o seu próximo e se odeie a si mesmo e não é isso que você tem que fazer você tem que praticar o amor ao próximo ali mesmo na pior condição porque isso é o que vai te dar a força de sobrevivência respondeu? sim responde isso e tem que ler o mínimo e dar o mínimo de presente para todo mundo entender o que está acontecendo e para entender também as bases de tudo que o Olavo falou os fundamentos que você quiser muito obrigado Olavo eu que agradeço a você Felipe por esse trabalho extraordinário que você fez e agradeço a gentileza de todos que compareceram tá muito obrigado quero avisar a todos que estão aqui presentes quero avisar a todos que estão presentes que o livro está sendo vendido ali fora por 52 reais como tá deu eu só saí aqui da sala e virar à esquerda que todos estão convidados a ler mais o mínimo e dar mais o mínimo de presente muito obrigado quem quiser um autógrafo faça uma lista entregue pro Felipe que eu mando um cartãozinho assinado pra cada um mas tem que pôr o nome e o endereço e não precisa pedir o meu autógrafo também só se for louco o suficiente não, pode pedir o autógrafo do Felipe Felipe tem um mérito extraordinário nessa coisa o trabalho que ele fez não há dinheiro que pague muito obrigado deve ser essa a dívida que o Elisio Vieira está falando é você o meu credor Felipe obrigado professor um abraço obrigado eu tudo de bom tchau tchau vamos com Deus tchau tchau Obrigado.